Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião de terça-feira, mais uma reunião magna do CEPET. Dessa vez, um pouco diferente o nosso formato. Nós vamos apresentar as diretrizes que foram recém-publicadas pela Surviving Sepsis Campaign, tanto na Critical Care Medicine, na revista da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, quanto na Intensive Care Medicine, na revista da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Isso tem sido assim desde a primeira publicação. Eu vou mostrar um resumo rápido da Surviving Sepsis Campaign e das suas diversas diretrizes. Nós separamos, então, as apresentações em seis módulos que seguem exatamente a maneira como o painel de todos os membros que participaram da diretriz dividiram. Então, nós vamos ter aproximadamente uns dez minutos para fazer cada uma das apresentações e os residentes vão fazê-las. Depois, nós vamos ter um tempo para poder fazer a discussão. Eu vou ser um pouco mais rígido no tempo, porque se nós cumprirmos todo o tempo, nós vamos até próximo das nove horas, o que já é bastante para uma reunião. Mas acho que é uma reunião das mais importantes que a gente tem. Sempre a gente faz, logo após a publicação de uma diretriz da Surviving Sepsis Campaign, uma, duas reuniões, para que a gente possa destrinchar, entendendo que sepsis talvez seja o protótipo da doença do médico intensivista, da medicina intensiva, e conhecê-la com profundidade, conhecer também, não só as diretrizes, mas conhecer o peso que cada uma das recomendações tem, de onde elas surgiram, eu acho que é importante para todo especialista. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, pensando nisso, eu vou fazer uma apresentação rápida de como essas diretrizes foram evoluindo ao longo do tempo. numa tentativa de poder dar um pouquinho de abordagem e de conhecimento contextual para aqueles que estão começando agora na medicina intensiva. Muito bem, ela começou essa história há quase 20 anos atrás, na fase 1 da campanha Sobrevivendo a Sepsis. Ela começou num congresso de medicina intensiva da sociedade europeia em Barcelona, e ali foi feita uma declaração. A ideia naquele momento era de que era necessário empacotar o tratamento da sepsis, porque ela estava muito vago, as diversas intervenções, que poderiam eventualmente ter um prognóstico bom no doente com sepsis. E era necessário, então, desenvolver diretrizes e desenvolver uma campanha com as novas recomendações que estavam surgindo na virada do século, que pudesse, de alguma forma, melhorar o prognóstico e organizar o tratamento do doente com sepsis nas unidades de terapia intensiva. O objetivo era melhorar, desenvolver uma campanha para poder melhorar o prognóstico dos doentes com sepsis grave, choque século. Essa era a fase 1. Vamos fazer uma declaração e vamos fazer alguma coisa. A fase 2 era publicar consensos, e o primeiro consenso já foi publicado dois anos depois, um grupo de pessoas, um grupo de experts se reuniu, e em 2004 já saiu a primeira recomendação da campanha. E a fase 3 seria monitorizar as recomendações, a implantação das recomendações e ver se isso causava um impacto significativo em diminuir mortalidade, morbe mortalidade no doente com sepsis. A campanha, então, ela se disseminou, ela foi um elemento muito importante e vencedor, certamente. A primeira publicação é essa que está aí, em 2004, e logo depois dessa publicação, nós, no CPF, de alguma forma, a gente participou ativamente disseminando essas recomendações pelo Paraná. Houve várias reuniões em Curitiba, várias reuniões em Cascavel, Londrina, em várias cidades do interior do Paraná, para poder divulgar essas recomendações. E a ideia da Surviving Sepsis Campaign era criar um pacote de intervenções, os chamados bundles, com a ideia de que a sepsis poderia matar de diversas formas. Essa metáfora foi de uma publicação também em 2004, na Critical Care Medicine, ela é uma cópia dessa publicação, de um desenho de Hércules matando esse cão com três cabeças, Cerberus, e que representava que, se você matasse só uma cabeça, ainda você seria morto por duas outras, se matasse duas, você ainda seria morto por uma terceira, ou seja, a sepsis depende de tratar adequadamente a infecção, a hemodinâmica, reconhecer precocemente. Ela tem várias vertentes, e todas elas são importantes, não adianta a gente abordar uma vertente só, nós vamos abordar várias delas aqui. Em 2008, há quase quatro anos, veio surgindo uma recomendação nova, essa foi a segunda, em 2008, e já depois, em 2010, já começou a aparecer os primeiros sinais, que aumentando a frequência de aderência às recomendações, havia uma queda de mortalidade, ou seja, seis anos depois da primeira publicação, já mostrou uma diminuição de 20% na mortalidade, de 37% para 31%, isso dá um pouco mais de seis pontos percentuais, dá exatamente ao redor de 20% de queda na mortalidade. Em 2012, apareceu a terceira publicação, em 2016, publicada em 2017, a quarta publicação, e o CEPET sempre organizou essas recomendações de uma forma operacional, criando potes. Primeiro eram dez passos, depois nove passos, agora são oito passos, ou potes 4.0, nessas três ondas, de reconhecer rapidamente a síndrome séptica, fazer ressuscitação, coletar cultura, iniciar a antibiótico-terapia, fazer otimização hemodinâmica e antimicrobiana, e o tratamento das disfunções orgânicas. Eu já tenho o compromisso, e ainda este ano, saindo dessas recomendações, fazer o potes 5.0 em cima dessas diretrizes agora publicadas. E a nova diretriz foi recentemente publicada, agora no começo de outubro, publicado tanto na Intensity Care-Mendicine, e no mesmo momento, publicado na Critical Care-Mendicine, tanto pela sociedade europeia, como pela sociedade americana. Os dois suportam a campanha, de uma forma igual, igualitária, tem representantes iguais. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma diretriz que foi feita utilizando o método GRADE. Este método GRADE, ele parte do princípio que você monta um painel, esse painel faz a avaliação das formulações das questões, baseadas no pico, para cada intervenção que você vai ver, você tem que ver quais são os pacientes, qual é a intervenção, fazer volume, droga vasoativa, ventilação mecânica, como é que você controla isso e qual o desfecho? Para cada uma dessas questões, você avalia a literatura, faz um resumo dos pesos, gradua as evidências, de acordo com melhores metodologias, maior a evidência, isso volta para o painel, o painel roda isso inúmeras vezes, até que ele pode, a partir de conhecer as evidências, ele faz recomendações a favor ou contra uma intervenção que ela é forte ou fraca, dependendo da qualidade da evidência, dependendo do equilíbrio de benefícios e danos, dos valores e preferências, da facilidade de poder implantar isso, da acessibilidade e da utilização dos recursos, se isso está disponível na maior parte dos locais ou não, ele faz essa recomendação, gera as diretrizes e elas são publicadas posteriormente. Esse é o caminho para quem quiser ver de uma forma mais amiúde a história da Surviving Sepsis Campaign, tem esse site, esse é um site que tem ali várias publicações e um pouco da história da Surviving Sepsis Campaign, ele é um site que está dentro, é do site da sccm.org, da societyofcriticalcaremedicine.org. Então era isso que eu tinha para poder apresentar para vocês, a campanha tem essa base, eu já peço para a Karina colocar a aula dela, mas deixo em discussão durante alguns minutos essa introdução feita até agora. Alguém quer fazer algum comentário? Eu. Oi, Miri. Um pouco da nossa história, né? É, então, eu acho que já comentei até numa aula com os residentes que até dei o exemplo do que a gente acompanhou e que foi público, a história do Tancredo Neves, que foi em 1988, com uma diverticulite, com uma sepsis abdominal, com controle do foco, com antibiótico-terapia e com síndrome de disfunção múltipla de órgãos, sem que naquela ocasião a gente tivesse esse diagnóstico. Então, infectologistas, enfim, todo mundo atendendo e ele piorando e com controle do foco, com antibiótico-terapia adequada. Então, só em 1992 que veio essa definição, essa diferenciação de sepsis grave, de disfunção de órgãos associada a uma infecção, de uma resposta do hospedeiro, que, independente de você controlar o foco de infecção e antibiótico-terapia adequada, alguns pacientes evoluíam ainda com uma reação inflamatória, entre aspas, generalizada. Então, em 1992 foi a primeira descrição. até então, até então, os doentes tinham infecção e meio que a gente não sabia o que acontecia, que alguns melhoravam e outros não melhoravam. Vejam que a Surviving só veio em 2002, a declaração, e em 2004, foram 12 anos depois. Então, durante esse período, a gente usou ainda essa definição aí do Roger Bonn, que ele publicou lá em 1992. A Surviving Seps Campaign, ela é equivalente a um ATLS, vamos dizer assim, a um ACLS, a uma sistematização da assistência ao paciente com sepsis. Então, isso, ele foi fundamental, assim, porque reunir numa visão sistematizada de como atender esse doente, que é um doente muito prevalente nas unidades clínico-cirúrgicas, a doença que mais mata nas UTIs, então, foi fundamental. A Surviving, ela fez esse grande papel, assim, para a medicina intensiva, considerando esse histórico que eu comentei com vocês. E tão importante quanto isso, a semelhança de outros guidelines, como eu citei, a CLS, a TLS, entre outros, ela sofrendo atualizações, acompanhando a literatura, o que é publicado, e fazendo com que a gente possa atender esse paciente da melhor maneira possível. Isso dá uma certa, faz com que haja uma certa uniformização, no sentido de que mesmo aqueles que não conhecem profundamente a doença, possam oferecer o básico para o paciente crítico com sepsis. Era isso. Legal, muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Nessa introdução? Ok, acho que eu não vou chamar ninguém, acho que nós vamos ganhar um pouquinho de tempo, então. E nós vamos começar, então, os seis módulos. Eu diria para vocês que de todos os seis módulos, embora todo mundo queira saber o hemodinâmico, a ventilação, o módulo mais importante da sepsis é o screen, o tratamento precoce. nada pode ser feito se a gente não fizer o diagnóstico precoce do doente com sepsis. E quanto mais acurado formos, menos efeitos adversos a gente vai causar em quem não tiver sepsis e mais benefício a gente vai causar para aqueles doentes que têm sepsis provável, sepsis possível e assim por diante. Então, é muito importante esse capítulo, esse módulo. Karina, estamos com você. Boa noite, meu nome é Karina, sou residência segundo ano de terapia intensiva, então fiquei com a responsabilidade de falar sobre o screening e tratamento precoce. Doutora Álvaro já falou um pouquinho, mas eu vou explicar um pouco o que são recomendações, sugestões e o nível de evidência. Então, esses pontos de exclamação, quando eu tenho um ponto de exclamação, significa que é uma sugestão do painel. Se eu tenho dois pontos de exclamação aqui nas minhas ponderações, significam que é uma recomendação. E nas barrinhas eu vou ter uma evidência muito baixa, dois pontinhos é uma evidência baixa, três pontinhos é moderado e quatro pontinhos aqui seria uma evidência alta. Então, o painel vai sempre começar ou te sugerindo ou te recomendando. Então, nós recomendamos hoje o programa de melhoria para desempenho para sepsis, nós recomendamos hoje o programa de melhoria de desempenho para sepsis, incluindo e excluindo para sepsis em pacientes graves. O que seria isso? Procurar identificar pacientes com sepsis através de triagens e dentro dessas triagens bundles para melhorias de hospitais para identificação e diagnóstico, podendo ofertar para esses pacientes melhor um tratamento adequado e eficiente. Também o painel coloca nós recomendamos contra o quick sofa comparado com o Nils, Nils e o CIRS como streaming para sepsis. A gente sabe que o quick sofa é mais eficiente para a triagem de gravidade e não na identificação para fazer o diagnóstico desse paciente com sepsis. Ele pode valer para a gente para a gente classificar a gravidade desse paciente como, por exemplo, poder indicar onde esse paciente vai ficar na permanência. Então, se eu vou indicar um leito de UTI ou se eu vou indicar a permanência desse paciente numa enfermaria que não precise de monitorização contínua e cuidados intensivos. Também coloca aqui que para adultos com suspeita de sepsis sugere e aqui é uma sugestão não é uma recomendação do painel com baixa evidência a mensuração do nível cérico de lactato. A gente sabe que o lactato é um instrumento que vai apontar mais a gravidade que efetivamente o marcador de hipóxia tessidual. O lactato vai acabar medindo mais o risco desse paciente morrer do que uma disfunção mitocondrial que ele está tendo. A gente também sabe que dentro da doença crítica do cenário do paciente com sepsis os níveis de lactato também pode ter aumento pelo uso de medicação ou situações hiperadrenérgicas quando eu estou usando uma adrenalina nesse paciente. O painel agora começa a entrar na restauração inicial. Então aqui a primeira recomendação é uma recomendação baseada em melhor prática no bom senso mesmo. Isso é uma votação que tem no painel não é evidência que o painel acaba apontando que seria uma melhor prática clínica. Então ele coloca que a sepsis e o choque séptico são emergências médicas e recomenda que seu tratamento seja iniciada prontamente até para a gente não perder para esse paciente o tempo de uso de antibiótico. Na segunda o painel acabou fazendo um downgrade dessa recomendação no painel anterior a recomendação tinha um grau de evidência e uma recomendação maior e aqui a gente fica com uma sugestão com baixo grau de evidência que sugere que pacientes com choque séptico ou hipoperfusão recebam pelo menos 30 miligramas quilo de cristalóide em até três horas. Bom primeiro aqui a gente sabe que não são todos os pacientes que devem receber essa recitação então ele deixa bem claro que é uma sugestão para paciente com choque séptico ou hipoperfusão. A gente tem dois estudos que estão correndo atualmente que é o Covers e o Classic faltam aí no Classic pelo menos aí poucos meses para sair que pode ser que a gente tenha uma mudança uma recomendação diferente no próximo painel. Então são sugestões não baseadas em estudo prospectivo randomizado e uma prática observacional clínica que acabou ficando aí como uma sugestão. Após essa recitação inicial sugere usar variáveis dinâmicas em relação a estáticas para guiar a recitação. O que que seriam essas variáveis dinâmicas? Exames ali por exemplo ecocardiográfico elevação passiva das pernas hemodinâmica funcional e o estático como um exemplo seria PVC. São estudos aí de base que são bastantes controversos e muito heterogêneos. Então algumas meta-análises mostram que as variáveis dinâmicas são melhores e outros não mostram superioridade quando comparadas. Também o painel acaba colocando baseado aí em uma meta-análise cheia de problemas do ponto de vista metodológico que inclui pacientes sem sepsi então é uma meta-análise aí que ficou um pouco prejudicada na metodologia dela mas o painel acaba sugerindo não é uma recomendação com baixo grau de evidência que a gente deve guiar a recitação para reduzir os níveis séricos de lactato em pacientes com hiperlactatemia e aí o painel acaba ficando omisso de como que a gente deve realmente diminuir esse lactado do paciente em 10% 20% eu devo chegar aí nos níveis séricos normais desse paciente então pode ser feito é uma sugestão mas ele até acaba colocando nas considerações que países aí com menos recursos devem usar coisas com menos custos porque nem todos os países vão ter disponível esse exame na mão então ele sugere usar o tempo de enchimento capilar para guiar a recitação juntamente com outros marcadores de perfusão isso é uma novidade porque o painel ainda não tinha sugerido de forma explícita o uso do exame físico e isso é baseado num estudo que eu vou mostrar aqui que é um estudo com 424 pacientes randomizados a gente já acabou lendo aí nas nossas reuniões que é o andrômeda choque que ele acaba falando que não existe superioridade de fazer a restação guiada pelo lactato ou pelo tempo de normalização desse tempo de enchimento capilar e que também vai acabar não reduziu quando comparado esses grupos a mortalidade em 28 dias nessa outra parte ele fala sobre a pressão arterial média que para adultos com choque séptico em uso de vasopressores nós recomendamos então uma recomendação forte uma meta inicial de pressão arterial média de 65 sobre metas de pressão arterial média mais alta grau de evidência moderada e aqui eu tenho um estudo também é um estudo publicado em 2017 no Canadá que aponta que alvos de pressão arterial mais alto não foram associados com mortalidade mais baixa porém alvos de pressão arterial mais elevados foram associados ao maior risco de arretmia cardíaca supraventricular a evidência não apoia uma meta de uma PAM acima de 70 em pacientes adultos com hipotensão crítica que requerem uma terapia com droga vasoativa e por fim aqui da minha parte para ser bem sucinta para adultos com sepsis ou choque séptico que requerem admissão de UTI nós sugerimos admitir os pacientes dentro da UTI em 6 horas então é um grau de evidência baixa é uma sugestão mas os estudos apontam que a admissão precoce bem indicada num tempo curto na UTI acaba diminuindo a mortalidade desse paciente e as complicações também que ele possa ter é isso Ok Karina valeu muito bom acho que é uma tem várias recomendações são 10 recomendações nesse módulo alguém quer fazer uma pergunta para Karina objetivamente Ok vou fazer um resumo rápido das recomendações acho que o mais importante é de que todos os serviços que atendem doentes externos com uma certa quantidade de doentes com uma certa densidade de doentes precisam de ter um protocolo gerenciado e que esse protocolo possa ser aplicado de forma sistemática e avaliado regularmente se os doentes estão entrando no protocolo como é que os doentes estão sendo avaliados se os bandos estão sendo aplicados e assim por diante a maior parte dos nossos hospitais tem protocolos de sépsis gerenciados isso se perdeu um pouquinho com o COVID mas certamente isso vai voltar em todos os nossos hospitais e isso precisa de acontecer quais são os critérios clínicos que esse doente vai ser utilizado para poder fazer o screening acho que ficou claro desde a publicação do sepsis 3 em 2016 em que ele sugeria que o Kiksofa pudesse ser útil nessa fase de screening não para o diagnóstico mas para poder dizer se o doente tinha mais probabilidade de sepsis ou não e vários trabalhos quando comparados com o Sears com o Mills por exemplo ele foi menos sensível ele foi mais específico mas foi menos sensível muitos doentes com sepsis tinham sepsis e não eram identificados pelo Kiksofa então o Kiksofa caiu meio que em desuso então o que o painel recomenda é que ele não deva ser utilizado sozinho mas você pode incorporar junto com o Mills junto com o Sears algum critério que esse critério não está claro para todo mundo por isso que você precisa de gerenciar o protocolo precisa de definir quais são os critérios que você vai definir para cada hospital e ir medindo isso ao longo do tempo alguma coisa que envolva Sears Mills e eventualmente até Kiksofa sozinho mas nunca o Kiksofa sozinho o Kiksofa também mas nunca o Kiksofa é sozinho tratamento rápido ninguém vai testar tratamento rápido com tratamento lento então isso é best therapy então não há evidência para isso é a mesma coisa que não fazer antibiótico 30 ml por quilo de peso ainda está valendo só que a evidência é baixa o lactato tem que cair ninguém sabe o quanto de lactato tem que cair aquele estudo de 10% em 6 horas é um estudo observacional nunca foram testados vários níveis de lactato e de queda velocidade de queda do lactato não dá para poder esperar isso mas 30 ml por quilo de peso avaliação avaliação dinâmica mais do que estática começar noradrenalina o mais cedo possível pressão arterial pelo menos 65 também o mais rápido possível e assim que puder esse doente deve ir para a noidade de terapia intensiva o mais rápido possível alguém quer fazer alguma consideração com relação a isso? alguma coisa adicional? Mirela? não sei se o Rafa já está aí já está Rafa? Danilo uma consideração? pode falar eu posso falar? não eu só lembrar que acho que esse formato de ser evidência baixa best practice e moderada eu acho baixa ou moderada enfim eu acho que ficou melhor né melhor do que do que nas nas versões anteriores aí na última já veio meio assim mas nas primeiras de todo modo tem muita coisa tem muita coisa que é difícil de bater o martelo isso não é uma receita de bolo né então não é PAM 65 para todo mundo não é 30 ml por quilo para todo mundo não é enfim isso é muito importante porque a medicina de precisão a medicina customizada ela tem que vir para a terapia intensiva também aquilo que se faz hoje melhor na ONCO porque é possível fazer ou em outras situações clínicas na nossa atividade é mais complicado mas como eu disse aquilo ali não pode ser uma receita de bolo para todos os pacientes acho que a gente como especialista a gente tem que saber a linha guia enfim mas a gente tem que saber a fisiopatologia customizar para aquele doente que é hipertenso para aquele doente que já tem PVC alta por exemplo para aquele doente que já vem eventualmente cardiopata com congestão e que não vai receber volume pelo menos no primeiro momento então é bem importante que a gente tenha isso em mente né que a gente sempre vai ter que fazer customizações né seja na reposição volênica na droga vasoativa na identificação da doença nas variáveis hemodinâmicas que você tem disponível como utilizá-las e qual a melhor indicação para cada situação clínica então não é simples não vai existir uma surviving que vai te dar um fluxograma um algoritmo faça assim aqui faça assim ali isso é bem importante eu acho e se fizer esse algoritmo não vai caber para todo mundo né ainda assim a gente vai precisar fazer a avaliação de beira de leito e essa é a ideia do especialista de que ele adapta as melhores recomendações para a maior parte dos doentes para doentes específicos ele pode eventualmente mudar desde que ele saiba o porquê que ele está mudando cada uma das intervenções naquele doente em especial muito bem acho que nós temos que andar para poder manter o tempo Letícia é a próxima apresentação no módulo infecção Letícia boa noite todo mundo me ouve boa noite meu nome é Letícia sou especializada do PMI e vou falar então da segunda parte que é a infecção estou começando pelo diagnóstico da infecção o guideline ele mantém a recomendação de coletar as culturas incluindo um par de amoculturas antes do início do antibiótico claro se isso não for atrasar o início do antibiótico em mais de 45 minutos na suspeita de sepse ou choque séptico mas sem infecção confirmada ainda ele recomenda que se avalie continuamente esse paciente para determinar se não tem outro diagnóstico mais provável alguma outra causa não infecciosa e se confirmada a uma outra causa não infecciosa ele nos encoraja a descontinuar o antibiótico em relação ao tempo do início desses antimicrobianos então em pacientes com choque séptico ou com alta possibilidade de sepse recomenda-se administrar o antibiótico imediatamente ou idealmente dentro da primeira hora do reconhecimento na possibilidade de sepse mas o paciente sem o choque ele recomenda uma rápida avaliação da possibilidade de outras causas causas infecciosas não infecciosas e na persistência da possibilidade de sepse está recomendado o início do antibiótico dentro das primeiras três horas do reconhecimento essa foi uma grande mudança nessa última atualização na baixa possibilidade de sepse sem choque sugere-se adiar o início do antibiótico enquanto você continua monitorando continua avaliando seu paciente por perto em relação a biomarcadores então na suspeita de sepse na suspeita de choque séptico não está não sugere-se o uso da procalcitonina junto da avaliação clínica para o início do antibiótico então você não deve se guiar com a procalcitonina para começar ou não o antibiótico a procalcitonina ela vai ser usada em outro momento que a gente vai falar depois tem essa figura lá no guideline e é um resumo dos slides anteriores e ela deixa bem mais claro sobre quando e como a gente vai iniciar esse antibiótico então basicamente paciente está com choque se ele está chocado e a sepse é confirmada ou só uma suspeita a gente vai começar o antibiótico imediatamente idealmente na primeira hora do reconhecimento do quadro se o paciente não está em choque e mas existe uma alta possibilidade de sepse ou já está confirmado um quadro de sepse você vai também iniciar o antibiótico imediatamente dentro dessa primeira hora mas se o paciente não tem o choque e a sepse é uma possibilidade apenas não está confirmada você deve antes fazer uma avaliação de outras causas as causas não infecciosas então você vai fazer melhor uma história fazer melhor um exame físico utilizar alguns testes clínicos que possam ajudar na ilustração diagnóstica e já iniciar o tratamento para essas outras causas que podem mimetizar o quadro séptico então começar um tratamento para um infarto começar o manejo do DPO6 acerbado o manejo do edema agudo de pulmão e se persistir a dúvida persistir a possibilidade de sepse aí sim você vai iniciar o antibiótico e você tem agora três horas para isso antes era para todo mundo dentro da primeira hora suspeitou de sepse antibiótico na primeira hora agora a gente tem esse quadro um pouco mais flexível já que sabidamente colocar antibiótico sem indicação além de você ter mais resistência bacteriana você pode ter efeitos colaterais do próprio medicamento e na hora da escolha do antimicrobiano então para pacientes com alto risco de MRSA com sepse e shock séptico recomenda-se usar a terapia empírica contra MRSA então não é para todo mundo tem que ter o alto risco para MRSA para sepse ou shock séptico em pacientes com alto risco de MDR o multidroga resistente sugere-se usar dois antimicrobianos com cobertura empírica para grã negativos isso também é uma recomendação nova para sepse ou shock séptico em pacientes com alto risco de infecção fúngica sugere-se a terapia antifúngica empírica e não há recomendação a respeito dos agentes antivirais algumas outras observações a respeito da antibiótico terapia quando a gente vai usar o beta-lactâmico quando você vai ou iniciar ou escalonar você tem que ter em mente que no paciente séptico ele tem uma farmacocinética alterada então a concentração pode estar subterapêutica diante disso sugere-se que o uso do beta-lactâmico seja feito em infusão prolongada claro isso é aquela dose de manutenção a dose inicial aquela dose da primeira hora ou das três horas você vai realizar em bônus para sepse ou choque séptico recomenda-se identificar e excluir rapidamente o diagnóstico anatômico de infecção e abordar este foco então o que é isso? você identificar abscessos tecidos necrosados infectados dispositivos intravenosos que possam estar causando foco e rapidamente abordá-los então drenar o abscesso fazer o debridamento programar já essa abordagem e fazer a troca ou a retirada dos catéteres quando a sepse já está com o seu com o controle de foco adequado sugere-se então você usar antibiótico terapia mais curta antes a gente usava então 10 14 dias para todo mundo mas se já está abordado adequadamente o paciente está em melhora tem que você vai avaliar a suspensão antes e incluindo a avaliação diária do paciente sempre avaliando a possibilidade do descalonamento desse antibiótico de olho naquelas culturas que a gente coletou lá no início e pacientes que já tem então o foco controlado já está com tratamento adequado e está em melhora clínica exames melhorando clinicamente melhorando tem aí você pode usar a procalcitonina para te guiar na suspensão do antibiótico então esse também é uma novidade do do guideline e é isso valeu Letícia muito obrigado então fazendo um resumo rápido antes que alguém faça algum comentário acho que está bem claro de que a campanha novamente ela enfatiza de que essa é uma doença microbiológica e que o antibiótico tem que começar o mais rápido possível e essa é uma melhor prática clínica continua aquela ideia de que dependendo do grau de suspeita clínica você vai começar o antibiótico mais rápido de maior espectro possível mais ou menos 90% dos patógenos que tiverem comprometendo e podem estar comprometendo aquela possível infecção isso vai depender do contexto clínico quanto mais grave mais rápido quanto mais o ambiente com maior possibilidade de bactérias multiresistentes maior o espectro antimicrobiano muitas vezes dependendo desse espectro é possível você vai precisar de dois antibióticos para poder cobrir aproximadamente 90% dos patógenos que tiverem comprometendo que tiverem causando a infecção procalcitonina não serve para diagnóstico isso também já está bem difundido mas pode te ajudar a fazer o descalonamento a grande mudança é de que logo que foi feita a publicação das diretrizes anteriores em 2016 2017 um ano depois a Surviving Sepsis Campaign refez o bando de uma hora e esse bando de uma hora não foi suportado pela sociedade americana de infectologia achando que se estava fazendo antibiótico exagerado para muita gente só com a suspeita de sepsis e assim por diante e eu acho que essa nova recomendação veio meio que corrigir isso se você tem uma probabilidade intermediária ou alta de sepsis ou baixa intermediária mais por doente com choque você tem que fazer na primeira hora se você tiver uma probabilidade intermediária de sepsis e o doente não tiver choque você tem até três horas para poder fazer o início da antibiótico terapia e se a probabilidade de sepsis for baixa naquele screen inicial você pode coletar mais informações esperar o resultado do raio-x do hemograma coletar mais dados clínicos então você vai ter mais tempo para poder fazer antibiótico terapia acho que isso harmonizou e a sociedade americana de infectologia também dá o seu suporte para essa nova recomendação da Surviving Sepsis Campaign está em discussão alguém quer fazer algum comentário adicional boa noite boa noite o comentário que eu teria para fazer que realmente é tão importante quanto a gente indicar o antibiótico saber descontinuar se realmente você tiver prescrito o antibiótico de uma maneira exagerada se você acabou prescrevendo antibiótico e acha que tem que descontinuar esse antibiótico de alguma maneira como a Letícia falou eles encorajam a gente a suspender a terapia caso você chegue à conclusão que esse paciente não era sepse mas lembrar que esse é o protocolo que ele é amplo e na UTI o paciente realmente é o paciente mais difícil da gente reavaliar por exemplo tem um paciente que chegou com 92 anos encefalopatia usuário de anticoagulante para uma retina prévia inicialmente essa encefalopatia poderia ser ou não sepse mas poderia ser um evento hemorrágico cerebral e rapidamente ela caiu no protocolo de AVC e foi tomografada mas ela não tinha efeito massa não tinha sangramento mas também não tinha um foco evidente de sepse mas havia uma preocupação ali nas primeiras horas de que essa paciente ainda não tinha o diagnóstico firmado e pelo fato dela estar confusa a sepse poderia ser uma das causas então acho que avaliar bem a gente precisa avaliar bem essa questão de realmente tem que ter a preocupação em descontinuar e a gente tem que ter a preocupação com a com o uso indiscriminado do antibiótico a gente sabe a pandemia que a gente passou ali a gente prescreveu muito antibiótico mas a gente é muito difícil às vezes a gente conseguir bater o martelo isso aqui não é uma sepse achei bacana porque ela fala da procalcitonina eles falaram de procalcitonina que o valor da procalcitonina é um preditivo negativo e nem procalcitonina nem leucocitose nem outras reações inflamatórias a ausência ou a presença vai te dar uma certeza e a certeza ela vem com exame físico com acompanhamento e com diversos exames acho que é importante frisar isso daí na minha opinião não perfeito acho que a recomendação vai nessa linha na dúvida comércio antibiótico se a probabilidade for intermediária ou ela for alta se tiver choque dentro da primeira hora se não tiver você tem até 3 horas e grude no doente e vai coletando mais informações se a probabilidade diminuiu significativamente retira o antibiótico não faz a segunda não faz a terceira dose posterior algum comentário adicional? ainda temos um ou dois minutinhos para poder comentar esse assunto esse módulo o futuro vai dizer mas eu tenho um pouco de medo porque muitas vezes você não consegue fechar o diagnóstico num período das 3 horas a vantagem entre aspas disso é que isso é monitorizado do mesmo jeito que foi o Quick Sofa estudos vieram mostrando que o Quick Sofa isso já se falava lá do Quick Sofa no início de 2016 que ia perder a generalização ganhando especificidade mas eu tenho um pouco de medo porque isso é uma faca de dois gumes eu me sentiria mais segura de estar bem atento para retirar e descalonar logo que o diagnóstico não se comprovasse do que a opção que foi feita de esperar mais duas horas o triplo de tempo para você começar o antibiótico mas enfim o tempo dirá acho que a grande mensagem Mirela acho que você concorda comigo é se grudar no doente então se tiver uma mínima suspeita de sepsis não desgrude continue coletando informações sobre esse doente assim que a probabilidade de se tornar intermediária comece o antibiótico porque o outro lado também era de que muito frequentemente acabava se começando o antibiótico e ninguém retirava mais isso do descalonamento sempre foi um problema de fato foi um problema você tem de tudo tem alguns ambientes em que você tem sepsis pouco diagnosticado e ela acaba sendo diagnosticada tardiamente em outros ambientes em que as bactérias multiresistentes acabam se disseminando em grande quantidade também por causa do uso inadequado mesmo com probabilidade baixa de sepsis então é preciso fazer esse peso por causa disso também é importante você ter um protocolo que seja gerenciado e que você possa acompanhar esse doente diuturnamente iniciando a antibiótico terapia mas se descalonando assim que a probabilidade de sepsis ou outro diagnóstico alternativo foi encontrado ok mais um minutinho alguém quer fazer algum comentário a mais muito bem então estamos com você Amanda tudo bem Amanda vai comentar o lado hemodinâmico do doente já fizemos o screening fizemos os 30 ml por quilo de peso eventualmente noradrenalina para manter uma PAM de pelo menos 65 inicial e iniciamos a antibiótico terapia naquele tempo Amanda bom dia então vou começar um pouquinho do meu germe que ele trouxe então então ele começa citando sobre os cristalóricos eles continuam sendo a primeira linha como o índice que ele tem aqui ele dá um pouquinho mais exemplo e agora acaba a discussão 50 ml do quilo mas continua sendo o cristalóricos e a primeira linha então o que mudou é uma recomendação um pouco mais fraca é o uso de soluções balançadas ao médio da solução da solução de floreta 0,9% isso é novo é uma novidade ele utiliza principalmente de arte para tentar alinhar isso daí ver realmente qual era a melhor o melhor cristalóricos para esse aqui então isso mudou antes de 20 minutos então ele ficou como solução balançada uma opção uma primeira opção se você tiver essa luz alternativa a alfumina ela segue então como a recomendação ele cita que eu principalmente para o paciente que já recebeu grande o uso de talóricos ele comenta de um estudo e eu vou começar no próximo episódio o amigo então ele não é recomendado para a restituição assim como o dilativo como eu então isso também mudou porque antes ele até teria uma uma opção de dar um novo dali que seria o uso de dilativo dessa vez então caiu essa possibilidade são muito utilizados no sintético para essa restituição então esse estudo da alfumina é um estudo clássico é um estudo que foi feito em muitos tempos abertos e o importante de pacientes foram feitos de carmoleos eles utilizaram alfumina de pequeno com tritalóricos e somente o tritalóricos o teste primário foi mortalidade dos dias e secundário também foi mortalidade nos anos 90 eles notaram isso tudo a conclusão é que não há mudança na parte de mortalidade na parte de sobrevida entre esses pacientes porém de forma muito idealizada principalmente eles notam que o paciente que recebe alfumina que já tem uma redução porém que é importante e consegue manter a PAM um pouco mais alta talvez sendo até uma melhor uma melhor opção para manter um balanço físico ótimo para o paciente sobre a gente que vai adotir então a carinha de estope manter a PAM acima de 60% é uma é uma indicação mas aqui então vem trazendo qual seria a primeira opção a nova da linha ela já está como primeira linha no nosso pedido lá anterior ela mantém isso como primeira linha e dessa vez com uma com uma uma força maior inclusiva a paga piscina ela está como segunda agro-obra junto com a adrenalina porém a paga piscina ela tem ela tem uma recolhação muito mais forte como segunda opção para esse paciente choque cético como tem uma idade que a gente não inicia a droga aumenta a mortalidade então ele faz bem isso aí inclusive da forma de iniciar desses pacientes então na hora de dar a primeira droga e a segunda opção dar a preferência para a base entre sobre os agentes de nopro então o paciente tem choque cético ele tem chance de ter uma disfunção cardíaca isso a torna então a hemodinâmica mais difícil do paciente então qual é a sugestão deles para outro dinotólogo paciente que está com disfunção cardíaca ou você não vai tratar por exemplo que mantenha uma hipoparticusão persistente você acredita que já fez uma reposição rolando da reposição já teve aquela primeira ressuscitação e mesmo assim mantém o TN adequado mesmo assim esse paciente mantém uma hipoparticusão eles sugerem um então de outro caminho associado na hora de na linha não recomendado então eles não recomendam o uso de leve de medirão para esse paciente e ele cita principalmente a gente tem que avaliar de forma individual paciente que tem uma CVC mais elevada que não tem uma precisão ruim às vezes você tem a chance de ter uma faturação menor de contraste ou mais baixa ou mais alargar então com a clínica ou com o monitoramento que você tem aí presente você consegue então avaliar essa parte do paciente entende que aquilo está sendo por uma disfunção cardíaca então nesses pacientes a vitamina ela ela pode fugir então esse desenho ele é só um resumo então na hora de examinar é a primeira opção então a gente continua com o chocopédio a vitamina ela vai ser a segunda opção manter sempre uma pênia de 55 e considerar então a monitorização da que ele faz essa monitorização da vida o paciente que tem um chocopédio ou uma séria e é avaliado através de uma pressão tão envolviva ele tem maior risco de aquilo não ser adequado ou não estar transparecendo a realidade então isso gera a monitorização material invasiva aos riscos de acidente de função de infecção estão baixos e se você tem esse dispositivo disponível isso gera então monitorização material invasiva outra coisa que veio de novidade é o início dos vários pessoas em acesso periférico para restaurar a penívida então se o paciente tem acesso periférico para estar principalmente próximo à porta anterior não houve complicações que não permitissem esse início de drogas adotivas de acesso periférico quer principalmente para pacientes mais graves até que eles vão ter uma maior dificuldade de ter que ele se vê e aí deve ser um período temporário ao tempo horário deve ser no máximo seis horas e o que eles notaram é que você manter o paciente com a penívida mais baixa e não fazer a droga de bem acesso periférico isso piorou o caso do paciente muitas vezes a gente tem que lembrar que essas diretrizes que as lá eles são feitas o que a doutora Mirela falou para a gente ter um carinho então eles são muitas vezes utilizados no pronto-forço com pessoas que não tem a capacitação para fazer um acesso profundo ali mais rápido então às vezes esse paciente ele fica sem a droga sem um acesso profundo a pessoa não é iniciada então a droga não é ativa mas tem às vezes uma reposição violenta que está no chão no esconde então a tarde nesse caso do professor ele está associado ao aumento da maternidade então ele trouxe essa interessante recomendação essa autorização de iniciar a droga rotativa em acesso ao penúlcio periférico esse é um estudo ele comentou um pouquinho que chegou um pouco de ensaio do online é proximamente isso que na prática com os pacientes com acesso de moço periférico que foram panificadas a droga de acesso de moço periférico eles tiveram uma uma resposta melhor principalmente porque eram pacientes mais graves e para finalizar ele começa sobre o balanço de tudo então as evidências elas ainda são insuficientes para nós sabermos se a recomendação será melhor na terapia liberal com um volume sem uma avaliação de fundo ou se vai ser mais repetido nas primeiras 24 horas mas aquele repórter que a gente não tem evidência para dar uma recomendação mas a avaliação a avaliação contínua a avaliação de perfusão ela tem que ser uma terapia individualizada e por enquanto nós vamos seguir então essas avaliações principalmente se vocês estarem sendo mais especializados com pessoas mais capacitadas para isso muito bem Amanda tivemos um pouquinho de problema com o teu som mas acho que deu para poder entender a mensagem eu vou rapidamente fazer um resumo e sem querer obviamente corrigir a Surviving Sepsis Campaign mas dando essa 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 informação então é o fluido cristalóide cristalóide ou cristalóide a recomendação ela terminou antes da publicação do Basics isso está claro no parágrafo não sei exatamente qual é esse parágrafo mas de que a publicação de dois estudos tanto o Basics quanto o o estudo que está sendo para ser publicado na Oceania pela pela Anzics ainda não tinha sido avaliado no trabalho então eles avaliaram basicamente os resultados do SMART que acho que a gente quando a gente apresentou o Basics a gente conversou com o Alexandre naquele dia que foi feita a publicação do Basics ficou claro que o SMART é um estudo de um centro só e que tem defeitos metodológicos importantes embora mais de dois mil doentes e que tivesse mostrado uma pequena diferença a favor da solução salina balanceada acho que depois da publicação do Basics 11 mil doentes nenhuma diferença entre solução salina balanceada e a solução salina fisiológica acho que não há nenhuma recomendação acho que isso dá para a gente corrigir internamente de que o cristaloide pode ser a solução salina pode ser o ringer lactato pode ser a solução salina balanceada acho que não tem nenhuma diferença então eu não entendo muito porque que a albumina foi feita uma recomendação baseada em cima do álbius o álbius é um estudo de 6, 7 anos atrás não é um estudo de reposição de albumina de administração de albumina para ressuscitação é um estudo de administração de albumina para manter uma uma proteína acima do que 3 era uma reposição de proteína num doente com sepsis e choque séptico mostrou mesmo uma pequena diferença numa avaliação secundária só a favor do doente com sepsis grave mas a Survive Sepsis Campaign tem essa indicação albumina não faz mal mas eventualmente se você estiver fazendo uma grande administração de volume eventualmente a albumina pode estar indicada isso é uma recomendação fraca com baixo índice de evidência então acho que vale mesmo ainda o cristaloide mas tem uma mudança na noradrenalina embora a noradrenalina seja superior às outras qualquer uma delas mesmo com vasopressina como droga inicial para aumentar a pressão ele sugere que isso seja feito mais ou menos que nem antibiótico se o doente estiver com hipotensão mesmo antes de você ter uma uma PAN está autorizado com segurança de preferência acima da fossa anticubital fazer administração de noradrenalina por um período curto mas que essa pressão arterial possa ser elevada rapidamente rapidamente faz mais o acesso venoso central e mais a PAM e começa a fazer e continua a fazer a administração da adrenalina dobutamina se o doente tiver hipoperfusão acho que isso já está válido nada de levosimendam que eu acho bastante bom vasopressina ou epinefrina para aqueles doentes que ficarem refratários não tem uma dose fixa de noradrenalina mas talvez alguma coisa a Surviving fala em mais do que 0,5 mas a evidência é muito fraca para que nessa dose a gente já administre vasopressina e pelo menos na fase inicial a gente não precisa se preocupar com restritivo mas assim que o doente ficar com pressão adequada é preciso restringir a administração de volume sem causar hipervolemia muito bem com isso tudo está em discussão quero ouvir a Mirella ou Rafa e outros isso aí acho que vamos desgastar um pouquinho mais de tempo no hemodinâmico pela sua importância posso falar então o fato é que do ponto de vista qualitativo as soluções de reposição ainda não surgiu uma alternativa ao uso do cristalóide para o bem ou para o mal então acho que isso não ao longo dos anos com todas as survivors ou mesmo em outras situações clínicas continua sendo o cristalóide a estrela não que seja a solução ideal a gente já discutiu isso na oportunidade do basics mas do ponto de vista qualitativo nada mudou do ponto de vista de drogas vasoativas vasopressoras ou inotrópicas a gente também tem as alternativas de sempre a gente chegou a usar a terlipressina na época não tinha vasopressina a terlipressina que tem uma administração um pouquinho diferente mas usávamos muito adrenalina e o qualitativo não muda porque a gente continua com as mesmas opções não conseguimos sair da dobutamina a noradrenalina que tomou a frente da dopamina a vasopressina que ganhou o mercado e a adrenalina que nós utilizávamos aí no passado porque tivemos uma época também sem noradrenalina no mercado usávamos a adrenalina nos doentes que não respondiam a dopamina então o qualitativo não muda as drogas são as de sempre eu acho que a grande mudança mesmo no manejo hemodinâmico é agora a defesa do uso precoce de vasopressor a gente também no passado tinha um conceito que usar vasopressor antes de reposição volêmica adequada antes de você fazer toda a reposição volêmica não era uma boa prática era produzir vasoconstrição num doente que estava por volêmico mas vejo que vem ganhando força a questão da mortalidade maior relacionada a PMs muito baixas e a questão de você precisar de um tempo X para complementar a reposição volêmica fica aqui um recado também que é o outro lado da moeda você normaliza a pressão e tem que ter o cuidado ao longo do tempo de garantir que a reposição volêmica ela seja feita de maneira adequada porque o viés vai ser sempre normalizei a pressão coloquei num alvo pressórico mas não completei a reposição volêmica adequada isso também é ruim e ganha corpo também um conceito que a gente tem visto cada vez mais o Tebu fala muito disso que é a utilização do volume não estressado que você estressa fazendo vasopressor e usar o volume não estressado quando você faz vasopressor precoce implica também que você precise possivelmente administrar menos reposição volêmica exógena ao doente então aparentemente isso ganhou espaço o uso precoce da droga e recrutamento que acaba levando a recrutamento de volume não estressado acho que essa é a grande mudança e a possibilidade também por um período curto de utilizar o acesso periférico também era uma coisa meio proscrita a gente enquanto não fazia o acesso central nada de fazer droga vasopressora num acesso periférico isso também não significa que você possa deixar essa droga vasopressora principalmente em doses muito altas por tempo indeterminado no acesso periférico o acesso periférico de um doente com choque ele é transitório se ele está usando vasopressor ele precisa de um acesso central era basicamente esses detalhes que eu queria chamar a atenção valeu muito bom Rafa bom acho que a doutora conseguiu pontuar acho que todos os pontos importantes assim acho que isso aí foi demonstrado a importância da reestruturação hemodinâmica com essa necessidade com essa liberação aí com essa recomendação do uso precoce da droga vasativa a gente sabe que a gente precisa de uma macro hemodinâmica mínima para otimizar fluxo e quando a gente otimiza reestrutura a perfusão a gente está diminuindo a mortalidade do paciente o choque séptico é uma doença a tempo dependente quanto mais tempo ele ficar com o hipofluxo maior a sua mortalidade maior a sua gravidade e para que a gente reestrutura ele precisa interferir na pré-carga porque esses pacientes eles têm essa hipovolemia aguda hipovolemia relativa aumento da permeabilidade perda de fluido do intravascular e precisa trazer a mapa hemodinâmica com uma PAM e depois uma avaliação da contratilidade acho que nós sabemos que a gente precisa de uma PAM mínima para que a gente tenha um débito cardíaco mínimo adequado então creio que acho que a reestruturação da macro hemodinâmica precoce é realmente algo que a gente precisa pontuar a gente não pode ser muito tolerante com os pacientes que estão hipotensos e chocados nem toda hipotensão é choque mas o choque quando tem uma hipotensão presente principalmente o choque séptico que é um choque vasodilatado você inicialmente começar a reestruturar né depois de junto com a pré-carga mas em uma PAM mínima é muito importante acho que é o reconhecimento de que a hipotensão persistente ela é mais deletéria do que o risco que eventualmente você corre de começar uma droga vasoativa e eventualmente houver talvez travasamento e necrose de tecido como eu ao longo da minha história que comecei a fazer medicina intensiva em serviço de emergência mal estruturado na década de 80 via alguns casos assim então não é completamente sem risco mas é um reconhecimento de que a hipotensão persistente ela precisa ser rapidamente corrigida então com cuidado garantindo que o acesso está dentro da veia isso pode ser permitido e deve ser feito concomitantemente com todo o aparato para poder fazer o acesso venoso central e mudar a administração da droga para o acesso central Danilo você quer comentar alguma coisa? Danilo Fernanda Oi doutor boa noite Oi acho que mais ou menos a doutora Mirela e o Rafa já cobriram bem mas isso é uma mudança de cultura essa questão da droga mas eu acho que é tentar encarar a sepse como o tempo parece que a gente já tem isso meio na cabeça mas a ideia é essa a pessoa da medicina de maneira geral pensa em infarto como o tempo AVC como o tempo e a sepse também é tudo uma questão de tempo reconhecer rápido fazer rápido estabelecer uma dinâmica rápido isso vai melhorar o desfecho do nosso doente acho que isso é o recado no fim das contas de todos esses tópicos por enquanto acho que isso advém fundamentalmente de estudos observacionais mostrando que o tempo de hipotensão está relacionado com disfunção orgânica e com mortalidade Oi doutor enfim acho que tudo já bastante comentado a respeito da sepse e choque séptico é importante a gente estar sempre alerta com o paciente acho que uma das coisas que a doutora Mirala comentou antes que a gente fica bastante apreensível é essa questão do antibiótico do início do antibiótico e o quanto é muito importante a gente estar atento para o descalonamento e para a retirada mesmo na dúvida colocar mas quando a gente encontra outro diagnóstico lembrar de retirar isso da prescrição acho que a gente precisa sempre estar atento com isso Legal então vamos nós estamos mais ou menos na metade da nossa apresentação já vimos três módulos três módulos muito importantes e vamos ver mais um agora a Andressa vai apresentar a ventilação Andressa tudo bem? Boa noite então eu vou falar um pouquinho sobre a ventilação conforme as recomendações do Banco então assim a respeito da ventilação as recomendações que são feitas não são muito diferentes do que a gente vem estudando acompanhando ao longo dos anos principalmente do último ano devido à pandemia então eu vou tentar exemplificar com alguns artigos que eles citam tanto que são reforçam a recomendação mas que também são alguns contrapontos que de certa forma deixam uma certa reflexão para a gente então quando a gente fala em oxigenação alvo não existe uma literatura bem estabelecida que consiga fazer uma recomendação de qual a melhor estratégia de oxigenação qual o melhor alvo de oxigenação então assim quando a gente fala em estratégia conservadora a gente vai ter uma PAO2 entre 55 e 70 e uma saturação entre 88 e 92 muito se falou durante o COVID a gente tem o ICU ROPS que é um estudo que mostrou que a estratégia conservadora de oxigenação diminui a mortalidade em 90 dias só que por outro lado depois das análises de subgrupo vendo pacientes com seps desse mesmo estudo foi visto que no grupo seps tem uma tendência a ser um pouco mais prejudicial essa estratégia mais conservadora quando outro estudo por exemplo mostra que em casos de pacientes com o SAR a estratégia conservadora em questão de mortalidade com 21 dias tem um benefício maior quanto ao catéter nasal de alto fluxo então é recomendado para insuficiência respiratória hipoxêmica o uso do catéter em relação a ventilação a VMI só que quando a gente olha os estudos os estudos também são consultantes então no mesmo tempo que a gente tem estudos dizendo que o catéter de alto fluxo ele vai diminuir tempo a necessidade de ventilação aumentar dias livres de ventilação até diminuir mortalidade por outro lado quando comparado a VMI por outro lado a gente tem meta-análise que mostra que em questão de necessidade de intubação a gente não vai ter uma diferença significante e a VMI ela tem uma capacidade um potencial de oxigenação melhor do que o catéter nasal de alto fluxo porque apesar dele dar uma concentração elevada com fluxo elevado de oxigênio ele não consegue fornecer uma pressão positiva de via aérea adequada ele tem essa deficiência e com isso também ele não consegue de uma forma tão satisfatória diminuir o esforço respiratório então são dados que a gente fica mais reflexivo quando a gente fala da VMI então o que se prega é que não há evidências suficientes para fazer uma recomendação frente ao uso da VMI em relação à ventilação mecânica invasiva o que a gente tem é que o uso da VMI ele vem constantemente aumentando no cenário das UTIs só que por outro lado isso gera algumas preocupações como por exemplo se isso não está fazendo com que o paciente que precisaria ser entubado ele está tendo sua entubação postergada devido a uso excessivo de VMI que a gente veio discutindo na nossa prática constante então por exemplo a gente tem o Lung Safe Study que a gente tem algumas subanálises dele o que ele mostra para a gente que cerca de 15% dos pacientes em ventilação mecânica na UTI eles fazem uso de VMI dos pacientes com insuficiência respiratória isso em várias outras categorias de SARA e a gente só vai ter um aumento da mortalidade na questão VMI comparada à ventilação mecânica nos casos de pacientes com SARA moderada a grave principalmente a relação P2SO2 menor que 150 então quanto à ventilação mecânica protetora o que se prega é que a SARA induzida por CEP que a gente utiliza então os volumes correntes baixos de 6ml por quilo de predito então aqui importante só para reforçar que é definida a segunda classificação de Berlim a questão de SARA moderada leve grave P2SO2 menor que 300 menor que 200 menor que 100 então o que a gente tem é um estudo clássico que foi publicado no New England e que foi o grande paradigma então a gente teve 861 pacientes utilizando o volume de 6ml por quilo e a gente no estudo e teve também usando 12ml por quilo o estudo foi até interrompido de forma precoce porque o grupo intervenção o de 6ml ele teve uma mortalidade muito menor do que o outro grupo do que o grupo controle vamos dizer assim então isso mostrou a partir daí foi um grande paradigma que mostrou que é super benéfico a gente preconizar esses volumes mais baixos inclusive mesmo mantendo a mesma pressão de platô nos dois grupos tentando manter menor que 30 a mortalidade foi bem significativa a diferença só que em alguns casos esses volumes não são suficientes por exemplo paciente com as doses importantes a gente às vezes precisa lançar a mão de volumes a correntes maiores e uma opção que a gente tem para manter uma ventilação protetora é além de manter uma pressão de platô menor que 30 também manter a questão da nerve pressure até nesse estudo a gente tem uma nerve pressure menor que 12 a 15 então que é uma fórmula a gente lança a mão de volumes mais altos porém mantendo uma ventilação protetora ainda para o paciente porque é importante a gente dizer que às vezes os volumes correntes mais baixos eles vão aumentar a chance de a gente ter a sincronia quanto na questão da sara moderada tentar manter uma pressão de platô a sara grave desculpa manter uma pressão de platô menor que 30 o que os estudos mostram é que uma pressão de platô menor que 30 ela é protetora ela diminui a mortalidade inclusive esse artigo ele dá como um norte para a ventilação mecânica protetora uma PIP maior que 5 uma ventilar com 6ml por quilo e uma pressão de platô menor que 30 e avaliar a necessidade de recrutamento mas não necessariamente aquela máxima de quanto menor a pressão de platô maior a taxa de mortalidade esse outro estudo mostra que pressão de platô menor que 20 não teve aumento de sobrevida não é porque é menor que 20 que vai ter uma mortalidade menor do que quando menor que 30 outro ponto importante que é a questão do uso da PIP mais alta para pacientes com sara moderada e grave a gente tem alguns estudos mostrando que o paciente respondeu a PIP ele teve uma melhor oxigenação isso é um ponto positivo e reduz a mortalidade mas não é todo paciente que diminui a mortalidade por exemplo a gente tem esse segundo estudo aqui em que quando o paciente ele responde a PIP ele aumenta a oxigenação diminui a mortalidade mas se é uma sara isso para causa de sara moderada grave esse fato não é verdadeiro para sara leve enquanto esse o primeiro estudo mostra que é uma verdade para a relação para a O2-FO2 menor que 150 o objetivo de usar a PIP alta é a gente aumentar a quantidade a unidade de alvéolos disponíveis para troca gasosa mas a gente também precisa ter cuidado com a questão de sobredistensão então tem que ser verificado beira-leito avaliado conforme a necessidade de titulação de PIP para avaliar a melhor PIP para aquele paciente então individualizar o tratamento para a gente conseguir ter esses ganhos na questão da ventilação do paciente outro ponto importante é todo paciente que tem insuficiência respiratória tendo ele sara ou não precisando ou não de ventilação mecânica ele vai se beneficiar de ventilação com baixo volume e corrente sim a recomendação é que seja feita com objetivando 6 ml por fio então são alguns estudos às vezes a maioria busca avaliar o paciente com sara mas de forma geral paciente em ventilação mecânica ventilarem volumes correntes mais baixos diminui a mortalidade principalmente 28 dias 90 dias então isso é uma recomendação que tenta se pregar de forma geral a ventilação com volumes mais baixos então no mesmo sentido de PIP alta a gente também tem a questão do recrutamento alveolar o que que se recomenda que seja feito o recrutamento alveolar no caso de sara moderada grave pacientes mais graves porém uma vez que você fez o recrutamento ou tomando o recrutamento alveolar que você faça uma titulação de PIP decremental e não incremental quer dizer que você está fazendo o recrutamento do paciente você coloca a PIP lá vai subindo progressivamente coloca no máximo estendeu alvéolos aumentou a quantidade de alvéolos disponível e você aproveite a questão da fisiologia pulmonar você não abaixa essa PIP e vai subindo de volta para fazer uma titulação incremental e faça sobre extensão de alvéolos que você já aproveite sua PIP mais alta e faça isso abaixando progressivamente a PIP até que você tenha sua PIP ideal tem estudo é um pouco conflutante porque tem estudo que mostra que o recrutamento alvéolar ele aumenta a mortalidade em 28 dias porém tem outro estudo que mostra que se você faz o recrutamento você aumenta a oxigenação isso não causa dano a curto prazo então a curto prazo é uma anobra que você pode lançar mão nos casos mais graves mas não é algo que seja empregado que deva ser empregado de rotina em todos os pacientes a questão da prona então a prona é recomendada para a sala moderada ou grave então esse estudo é famoso do New England onde a gente tem que nas primeiras 36 horas de intubação paciente com relação PAO2 FO2 até eles dão menor que 200 com 12 horas de prona pelo menos diária tem um benefício essa prona além de aumentar a oxigenação ela também aumenta com placenta pulmonar então o paciente se beneficia dessa manobra esse é o estudo que a gente tem que mais corrobora essa indicação da prona e quanto ao bloqueador neuromuscular aqui é uma recomendação fraca por quê? porque os estudos eles mostram é recomendado que seja feito nos pacientes mais graves mas não em uso em fusão contínua mas sim em bolos por quê? quando a gente olha esse estudo em inglês comparando o fisatracurim bomba com uma sedação profunda a gente vê que não teve diferença de mortalidade nos dois grupos porém como o bloqueador neuromuscular ele diminui pressão de pico tende a aumentar a diminuir a aumentar a complacência diminui a chance de barotrauma outros estudos principalmente nessa análise eles tendem a mostrar o benefício do uso do bloqueador nos casos graves quando comparado a incisão contínua mas em bolos não de forma contínua de forma intermitente pensando em diminuir barotrauma diminuir pressão de pico diminuir outras complicações mas ainda assim não é uma forte recomendação o nível de evidência é moderado e uma recomendação fraca mas é algo que a gente tem disponível para lançar a mão e por fim a ECMO então quando a gente fala em ECMO é também recomendação fraca com baixo nível de evidência em caso de estar a grave é recomendado o uso de ECMO VV quando a falha da ventilação tradicional então todas as manobras que a gente já tem ventilação protetora a prona recrutamento nada disso foi suficiente o paciente ainda assim continua com a inserisperatória grave é possível lançar a mão da ECMO porém esse estudo que por exemplo uma revisão sistemática que mostrou uma diminuição de mortalidade ele é feito com falha então da ventilação tradicional em centros especializados então que são locais que tem uma estrutura apropriada pessoal com treinamento apropriado e que vão conseguir lançar a mão cuidar de uma forma mais adequada desses pacientes então a recomendação é para que ECMO seja feita em caso de refratariedade mas em centros capacitados tenham condição de dar o cuidado adequado a esse paciente ok Andressa obrigado essa também é uma área extensa na diretriz várias perguntas foram feitas várias recomendações são feitas mas há obviamente uma dificuldade em se encontrar evidência de alguma diferença na ventilação mecânica do doente com SARA com sepsi sem sepsi porque de um modo geral o doente com sepsi de forma exclusiva não foi estudado de uma forma separada dos outros doentes então consequentemente todas as evidências acabam sendo evidências fracas sem que se possa fazer uma recomendação forte específica para o doente com sepsi mas eu diria assim rapidamente de que não há um alvo de PAO2 não há nenhuma recomendação mas eu diria que alguma coisa ainda está valendo mantendo uma saturação de pulso acima de 94 mantendo alguma coisa ao redor de 95 96 é suficiente para esses doentes até mais recomendação do catéter de alto fluxo mas evidência muito fraca não há uma recomendação específica com relação ao tempo de início de ventilação mecânica não invasiva porque nós estamos falando de uma infecção respiratória hipoxêmica a gente já discutiu isso várias vezes em que momento você inicia a ventilação mecânica invasiva então esse tempo também não está não há nenhuma recomendação específica para isso porque não há evidência de nenhum tipo acho que vale ainda a atividade de beira de leito de que o doente que responde bem a ventilação não invasiva pode receber a ventilação não invasiva e eventualmente algum desses doentes não precisarão de ventilação de invasão e de intubação mas não dá para poder retardar isso e a gente já discutiu isso várias vezes ventilação mecânica protetora de um modo geral acho que não houve grandes diferenças há uma recomendação de PIPs mais altas nas sepsis mais graves obviamente quando se fala em PIP alta nós estamos falando em PIP ao redor de 15 16 quando comparadas com PIP de 10 a 12 então não são PIPs muito altas mas obviamente os dentes com sepsis com insuficiência respiratória mais grave vão precisar de PIPs maiores recrutamento desde que não seja utilizado o método ARC você pode utilizar por curtos períodos PRONA para o doente que não está respondendo bloqueador neuromuscular acho que o resto vai nas indicações clássicas do doente com SARA sem uma recomendação específica para o doente com sepsis fico à disposição alguém quer fazer algum comentário Bruno Gabardo queria te ouvir um pouco Bruno você que tem tido bastante experiência você e a Luísa lá no no reabilitação nos doentes com Covid obviamente mas também nos doentes não Covid alguma coisa aí adicional Bruno Luísa boa noite doutor tudo bem oi tudo bem Bruno bom te ouvir eu acho que é muito do que o senhor falou né doutor a gente não teve muita coisa nova em relação a Sara eu acho sempre reforço isso com os residentes essa questão da gente não ficar segurando muito tempo na VNI e meu medo é que agora pós pandemia quando a gente deixa de ter tanta tanto Covid a gente não fica extrapolando aquilo que a gente fazia para o Covid esperar chegar em 12, 15 litros por minuto para daí pensar em OT eu acho que você tem um paciente que você está vendo um aumento do fluxo de oxigênio aumento da demanda chegou em 10 litros ali e não tem uma boa resposta a VNI e pensar com carinho se esse paciente não vai se beneficiar da intubação só uma outra coisa em relação ao bloqueador a gente sabe que o que o Andressa falou ali a gente tem que evitar quando possível a gente tem várias várias complicações depois em relação a tempo de ventilação infecção paralisia ou paralisia de diafragma mas na prática a gente vê que às vezes deixar em infusão contínua o paciente fica menos predisponente à sincronia porque às vezes você faz intermitente às vezes atrasa um pouco o horário da medicação chegar e aqueles 30 minutos 40 minutos que ele fica sem o pancorone ele faz bastante a sincronia começa a entrar com a ventilação faz autopip e isso a gente paga um preço muito caro depois então acho que era só isso a Survive Ceps Campain no começo do Covid no começo do ano passado tinha falado de infusão intermitente mas na prática a gente acabou vendo que a infusão contínua com a bomba do cisatracúrio a gente tinha mais vantagem na prática mesmo acho que era só isso mesmo doutor interessante legal alguém quer fazer mais algum comentário a respeito do lado ventilatório Oi doutor boa noite é Luísa aqui Oi Luísa tudo bem tudo certo eu imaginei que fosse você estava aí como Luísa mas queria te ouvir um pouco também obrigado então doutor acho que o que eu queria falar é que por muito tempo a gente teve poucos pacientes para poder ter a oportunidade de fazer recrutamento e a pandemia mudou isso né de forma drástica foram muitos pacientes que a gente acabou fazendo recrutamento e acabou perdendo bastante do medo que isso traz a gente sabe a gente sabe que é uma manobra de resgate não deve ser feito para todos os pacientes obviamente porém no covid em que a gente vê SARA grave com bastante frequência a manobra de recrutamento tem sido muito utilizada pela gente ali no HR e com um benefício muito grande acho que o viés dos estudos em que mostram em que a mortalidade dos pacientes que fazem o recrutamento é até porque são pacientes muito mais graves com SARA realmente grave né então são pacientes com a mortalidade mais alta agora o que a gente tem visto e trabalhado com bastante sucesso é PIPs altas isso claramente impacta no tratamento e no período de ventilação mecânica no número de dias inclusive na estubação a gente tem feito alguns protocolos com PIPs mais altas do que o que a gente consideraria como fisiológico então chegamos a estubar pacientes com PIPs de 12 fazendo VNI facilitadoras posteriores com bastante medo confesso mas com sucesso na grande maioria das vezes não posso dizer que foram 100% de sucesso porém a gente conseguiu aí pacientes especialmente obesos com PIPs mais altas estubados em VNI posterior já imediata por um longo período mantendo a PIP próxima do que estava na estubação então um paciente estubado em PIP de 12 a gente estuba e coloca numa PIP de 10 e mantém pelo menos 12 horas em VNI e conseguiu ser um grande sucesso de logo após ter uma um aporte de O2 de catéter nasal assim então foi bastante legal ver essa mudança assim de paradigma especialmente na ventilação claro que não acho que é algo que a gente vai poder achar que todos os pacientes a gente vai tratar dessa forma o COVID é muito especial assim específico né mas foi realmente uma surpresa e uma experiência muito legal assim e diminui o tempo também de ventilação mecânica e eventualmente complicações relacionadas com a ventilação mecânica né a infecção secundária as infecções secundárias obviamente né quer comentar alguma coisa Amir o que eu queria comentar é que acho que o o COVID veio dar esse treinamento vamos dizer assim com relação ao manejo da Sarah visto que a gente as Sarah as Sarah diminuíram muito elas eram muito mais frequentes no passado relacionadas a sepsi enfim e a gente passa longo períodos sem ter pelo menos no estado do trabalhador enfim nos lugares onde eu mais circulo contato com pacientes com Sarah com Sarah realmente graves e precisam de recrutamentos periódicos enfim então eles foram expostos a isso né agora com essa grande quantidade de doentes com essa característica mas eu me lembro de um período lá atrás quando a gente ainda havia Sarah com muito mais frequência e aparentemente o conceito de estratégia protetora deve ter tido um impacto em diminuir o número de pacientes com Sarah graves a gente ventila melhor os doentes com menos volume corrente isso é uma coisa é um conceito muito arraigado no Brasil por conta da liderança do pessoal da USP em desenvolver esse conceito então é uma coisa que ficou muito muito debatida no nosso ambiente aqui no Brasil mas eu lembro de um tempo de recrutamento de horário pasmem achava-se que o recrutamento era tão bom em manter os avelos abertos que o doente não estava desaturando o doente estava estável mas se recrutava de horário né felizmente esse tempo passou e como a Luísa frisou o recrutamento ele tem o seu papel num doente que você que está hipoxêmico que você imagina que possa ter alvéolo colabado e que você faz o recrutamento exatamente para abrir os alvéolos e depois você então monitoriza encontra uma PIP que mantém os alvéolos abertos outra coisa importante é o doente que responde e não responde ao recrutamento o doente que tem alvéolo cheio de líquido e que não tem alvéolo colabado possivelmente ele não vai responder ao recrutamento então essa é uma manobra que não deve ser feita novamente pelo menos na sequência né várias tentativas num doente que não foi recrutamento responsivo então é importante a gente ter as opções não são muitas nessa situação né recrutar e pronar então é uma sequência que você tem que fazer mas lembrado doente que não é recrutável né muito bem vamos 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 em frente então a próxima a quinta o quinto módulo é sobre terapias tratamentos adicionais e o o João que vai apresentar estamos com você João oi todo mundo me ouvindo bem sim beleza então bem então meu nome é João vou falar sobre terapias adicionais né com base no guideline do survival cpc campaign 2021 são basicamente 11 tópicos que o artigo traz né esse guideline vou ter que abordar todos um por um então vamos começar por corticórdia bem primeiro de tudo o survival cpc campaign agora traz uma sugestão de fazer os corticórdia endovenosos né apesar de ser uma recomendação fraca uma moderada qualidade de evidência e a dose que ele sugere é basicamente 200mg dia sendo dividida entre 50mg de 6 em 6 horas ou infusão contínua tá isso para aqueles pacientes que estão em uso de droga vasoativa nora ou adrenalina maior que uma dose de 0.25mg por minuto por pelo menos 4 horas de infusão né os pontos positivos que sustentaram né essa evidência que não era não era a sugestão até 2016 né é que acelera a resolução do choque com base em novas evidências e aumenta os dias livres de droga vasoativa porém tem um efeito deletério né que foi mostrado através das meta-análises com aumento da fraqueza neuromuscular e não teve impacto na mortalidade e nesse tópico o pessoal que acabou fazendo essa essa normativa né acabou tornando essa dúvida né qual que qual seria a dose ótima qual seria o início né e qual que vai ser a duração do tempo do corticóide a ser utilizado né então eles colocaram basicamente eles estão nesses três artigos o Vanish que é bem conhecido o Adrenal e o Approaches são os três que basicamente eles trazem são de maior impacto que teve pensando na dose de uso de corticóide para drogas vasoativos né onde cada um vai trazer uma forma de usar né por exemplo o Vanish usando 200mg de corticóide por 5 dias tendo uma redução ao longo dos próximos 6 até o desmanio completo o Adrenal usando a partir de qualquer dose de droga vasoativo por mais de 4 horas objetivando uma PM de 60 usando a hidrocortisona ou até a alta hospitalar ou desculpa alta da UTI ou óbito e o Approaches também usando tendo como start da hidrocortisona doses de noroadrenal maior que 0,25 ou 1mg por hora ou qualquer outra droga vasoativo por mais de 6 horas para atingir uma PM de 65 e hidrocortisona por 7 dias devido a toda essa não homogeneidade dos estudos eles não conseguiram fazer uma recomendação formal né por isso dessa dose de 200mg de dia com 50 de 6 em 6 como sendo a mais ideal mas assim totalmente necessitando de mais estudos para otimizar essa dose segundo ponto quanto a purificação do sangue né aqui ele sugere contra a utilização de purificação sanguínea principalmente utilizando a polimixina em uma perfusão tem uma evidência muito baixa e uma recomendação fraca basicamente porque as meta-análises usando eram englobáveis estudos com alto risco de vieses eram mais antigos além disso quando eram avaliados randomizados após 2010 tinha aumento na mortalidade a maioria utilizava essas fibras de sorvência com polistirano polimixina que tinha um alto custo energético tornando muito pouco viável essa terapêutica para países com baixo recurso ou em hospitais com baixo recurso sem falar dos estudos de baixa evidência no geral então não sustentava uma evidência que fosse mantida para a purificação sanguínea terceiro ponto temos aqui para orientar a hemotransfusão com base no HB onde a gente tem uma recomendação que ele usa a estratégia conservadora em vez da liberal para a transfusão e aqui tem uma mudança porque a evidência era forte até 2016 e nesse estudo agora de 2021 o guidelines como moderada por quê? porque surgiram esses três surgiu esse último estudo que é o Tricop em contrapartida aos outros dois que são clássicos da literatura tanto o Tris quanto o Trick os dois de cima sempre mostrando um benefício da estratégia conservadora com menor uso de recurso sem impacto na mortalidade porém o Tricop que foi liberado foi publicado em 2017 na Critical Care Medicine usando pacientes oncológicos mostraram que os pacientes oncológicos críticos de UTI em vigência inclusive de processos de sepsis e choque séptico se beneficiaram de uma hemoglobina mais próximo de 10 isso pesou nessa decisão agora do Surviving Sepsis Campaign tornando uma evidência apesar de continuar recomendando uma estratégia restritiva não a liberal que vale a pena a gente individualizar os pacientes dessa vez que neurocrítico os pacientes que estão em vigência às vezes de um choque cardiogênico uma descompensão cardiológica grave talvez isso é decisão individualizada agora que ele menciona nessa parte do guideline que realmente 7 continua sendo objetivo devido a economia de recurso facilidade onde um HB de 7 provoca pelo serviço de saúde custo envolvendo isso mas se a gente quiser achar conveniente que o paciente vai se beneficiar com um HB próximo de 10 a gente pode sim acabar utilizando essa prática na primeira leito as imunoglobulinas as imunoglobulinas também sugerem contra utilização com uma baixa recomendação de utilização e uma baixa evidência também porque assim os sandomizados tem baixa qualidade de evidência tem muitos vieses e tinham falhas os principais estudos que sustentariam a utilização com falhas no elemento seja da população estudada e não relatavam em boa parte deles os efeitos colaterais das intervenções aqui eu trouxe os dois últimos artigos que acabaram entrando para a análise quando eles fazem a meta-análise interna deles que foi o Extinct e o Sigma Study ambos apesar de ter mostrado algum certo benefício da utilização de imunoglobulinas não foram suficientemente de impacto para mudar essa recomendação da Survive Sebs Campaign quinto tópico sobre proflaxia de úlceras de estresse então aqui continua com a redação que eles sugerem sim a utilização de proflaxia pensando em úlceras de estresse só que assim é uma evidência fraca desculpa uma recomendação fraca com uma moderada qualidade de evidência porque a redução das morres digestivas sim isso reduz tem um baixo custo excelente então é fácil a gente colocar isso num sistema de saúde global porém não teve efeito na mortalidade a utilização de proflaxia de úlceras de estresse e com um possível aumento ainda nos últimos artigos por clostridio difficile e aqui uma mudança também se tornando fraca essa recomendação era moderada porque esse estudo foi lançado em 2019 se eu não estou enganado que foi comprado pantoprazol com placebo com quase 3.300 pacientes onde não foi observada uma redução em 90 dias na mortalidade e apenas uma redução da hemorragia gastrointestinal também então essa evidência não reduzida na mortalidade fez com que caísse um pouco a recomendação da utilização rotineira a única recomendação que continua que eles falam que tem que ter é para caso o paciente tenha preditores fatores de risco para a hemorragia gastrointestinal esses pacientes inquestionalmente tem que usar proflaxia gástrica e esse último revisão sistemática com meta-análise publicada agora em 2019 trouxe que os únicos três fatores de risco são coagulopatia choque e doença hepática crônica antes tinha uma recomendação em pacientes de ventilação mecânica que deveriam usar proflaxia de úlcidas de estresse esse ponto nessa meta-análise última não se mostrou relevante para surgimento de hemorragia gastrointestinal portanto caiu na recomendação agora só ficando esses três como indicativos para manter a proflaxia e proflaxia para a TEV bem são três recomendações que ele faz nessa parte começando pela 64 nos adultos com choque ou choque séptico há recomendação sim de utilização farmacológica para proflaxia dentro de uma bebida pulmonar a não ser que tenha alguma contraindicação isso com uma evidência moderada e uma recomendação forte já a ponto 65 para adultos com séptico ou choque séptico ele recomenda um uso preferencialmente de aparência de baixo peso molecular em detrimento ao de não fracionada por quê? basicamente porque teve dois últimos estudos lançados desde 2016 para cá que foi a última produção do Survive Sepsicampaign mostrando que houve uma discreta melhora uma discreta redução do número de eventos de TEV no uso de aparência de baixo peso molecular quando comparada com a empresa não fracionada e facilitando também a posologia a proflaxia com TEV com a inoxaparina por exemplo é uma vez ao dia já quando a gente usa a de baixo peso molecular a gente tem que fazer de 1, 8, 12 em 12 horas pensando na facilidade e custo e efetividade para o hospital para os centros de assistência e o ponto 66 mostrando que nos pacientes com choque séptico ou sepsis eles sugerem contra a utilização com comitante de terapias farmacológicas com dispositivos mecânicos de proflaxia isso porque teve esse estudo aqui que foi por causa do New England com terapias intermitentes com pressão pneumática para tumorismo pulmonar onde teve 2.003 pacientes de UTI não houve diferença na mortalidade e sem diferença inclusive na incidência de Teve ou TEP inclusive isso foi algo questionável do último do último do último guideline para este de agora porque tinha essa dúvida se usar proflaxia farmacológica com compressão pneumática teria algum benefício e agora mostrou-se que não só o farmacológico é mais que suficiente não precisa ter o componente pneumático o componente físico para proflaxia Sétimo terapia de substituição renal aqui basicamente ele não mudou muito as recomendações do último do último diretriz para essa aqui ele fala que ele sugere que seja utilizado contínua ou intermitente sem maiores alterações tanto faz uma ou outra e nos pacientes adultos também com choque ou choque séptico a utilização de terapia de substância renal ele não sugere no caso de desculpa me perdi aqui na apresentação sobre a indicação como é que eu faço para fazer essa indicação apresentando aqueles dois últimos estudos que foi o IDYCU e o o o Start Aqui onde mostrou que não havia diferença propriamente no momento de começar a diálise é melhor você esperar o paciente entrar numa emergência dialítica para daí você indicar do que começar de maneira precoce onde não ia haver benefício de mortalidade aumentando o risco inclusive por aumentando o tempo de permanência de um catéter então eles sugerem contra a utilização precoce da diálise mantendo a indicação usual que seria emergência de uma urgência dialítica ou emergência dialítica controle glicêmico controle glicêmico continua a mesma recomendação onde está recomendado o uso de terapia de insulina em bomba para aqueles pacientes que tem um destro maior que 180 com uma recomendação forte e uma moderada qualidade de evidência baseado muito naquele estudo antigo que foi o Nice Sugar lá de 2009 isso não mudou só que assim a terapia alvo ele mantém entre 140 e 4 e 180 não havendo benefício um foco um controle mais seguroso que esse porém ele destaca aqui uma pergunta que o Ryan fez se haveria diferença começar a insulina em bomba com pacientes entre 180 ou 150 qual se haveria algum benefício mudar um pouquinho a faixa de corte e a resposta foi não teve esse estudo aqui da terapia ótima para controlar glicêmico quando eu havia quatro grupos delimitados com a utilização de insulina em bomba com baixo de 110 entre 110 e 144 144 a 180 ou maior que 150 e aqui foi que acima de 180 com certeza era a faixa mais segura em segundo lugar a faixa de 144 a 180 e nas outras duas o risco de hipogicemia era muito grande o que na verdade já é sabido na literatura é o que a gente usa como base então só para reforçar isso então mantém com uma meta de 180 que está ótimo para comer e vitamina C vitamina C já é um assunto que é recorrente quando se fala em terapias adicionais para sepsis pensando no desmano de droga vasoativa como alguma recomendação porém aqui mais uma vez mais um guide line que eles falam eles falam contra a utilização de vitamina C os dois últimos estudos foram o Vitamins e o ACTS que não mostraram benefício da utilização de vitamina C não houve diferença na sobrevida ou tem óculos de droga vasoativa e o outro também sem diferença no solfa ou na mortalidade em 30 dias portanto não tem por que a gente usar vitamina C na sepsis ou no choque séptico décimo e no último tópico temos o uso de bicarbonato as duas recomendações que ele faz é 1 eles não sugerem a utilização rotineira de bicarbonato isso já é o que a gente faz não melhora a hemodinâmica não reduz a necessidade de vasopressores porém nesse tópico 72 o próprio paciente choca o choque séptico com acidose metabólica com pH menor que 7.2 e um aqui entre 2 ou 3 está sugerido a utilização de bicarbonato muito por causa da utilização desse do estudo que já foi discutido aqui em aulas que é o Bicra-ICU onde numa subpopulação houve sim benefício que era exatamente nesse paciente com acidose abaixo de 7.2 de pH e disfuncional que o bicarbonato auxiliava tinha uma redução na mortalidade só que aqui um destaque que ele faz que apenas 61% da população nessa nesse subgrupo tinha sepsis mas de qualquer forma ele acaba colocando uma sugestão fraca recomendação com uma baixa qualidade de evidência e por último a nutrição a nutrição é um tópico que ao longo dessas edições não vem se alterando basicamente são estudos mais antigos que ele destaca ainda que não houve onde sugere-se ainda a utilização de nutrição em terá nas primeiras 72 horas com uma fraca recomendação e uma baixa qualidade de evidência porque os estudos são muito antigos estudos de 2002 década de 90 basicamente para auxiliar na integridade da mucosa intestinal reduzindo assim a translocação bacteriana modulando em certo grau a resposta inflamatória e reduzindo a resistência insulínica que acaba acontecendo nos pacientes com seps e aqui para finalizar só coloquei um compende de tudo resumindo as 11 indicações que foi bastante coisa onde corticórdia a dose recomendada onde não está sendo indicado nem a purificação nem imunoglobulina nem vitamina C e alguns adenos a mais só para resumir tudo que foi dito e que foi bastante coisa obrigado muito bom João tem bastante coisa mesmo ele é um um módulo um pupurri de intervenções mas ela é fundamental o doente com um seps ele precisa do reconhecimento precoce do antibiótico precoce do monitorização hemodinâmica o mais rápido possível com método dinâmico ele precisa fazer uma ventilação mecânica protetora sem muita diferença com relação ao doente com o Sara mas agora entramos numa seara de que esse doente precisa ser cuidado de uma forma geral e eu diria que continuamos sem purificar o sangue sem fazer imunoglobulina sem fazer vitamina C bicarbonato é uma indicação secundária se o doente tiver muita acidemia e insuficiência renal a hemoglobina continua restritiva mas dá para poder individualizar isso mesmo profilaxia de úlcera por estresse principalmente nos doentes de maior risco profilaxia de trombose de tromboembolismo venoso para todo mundo a terapia de substituição renal ela é aconvencional glicemia só acima do que 180 administração de insulina endovenosa nutrição também convencional o early para nutrição virou 72 horas então toda calma nessa hora não precisa de pressa nada de começar nutrição parenteral só porque no segundo no terceiro dia a gente ainda não conseguiu atingir todo o vácuo até para poder iniciar ainda nessas 72 horas e atingir o vácuo em até 5 ou 7 dias a única coisa que mudou um pouco mesmo foi a administração do corticoide e particularmente não entendo muito porque que essa mudança foi feita os três estudos que você referiu principalmente o adrenal não mostram uma diminuição de mortalidade a meta-análise que foi feita depois desses três estudos já está publicada no Intensity Care Medicine em 2018 com 22 artigos são 7.200 doentes avaliados e nenhuma diferença na mortalidade mas um tempo mais curto de retirada de droga vasoativa acho que vocês observam isso na prática quando vocês estão com um doente com sepsis e que estão precisando de droga vasoativa aparentemente a administração do corticoide faz uma sensação de que você consegue diminuir mais frequentemente a droga vasoativa e o doente sai do estado de choque mais rápido mas com 7.000 doentes nenhuma diferença na mortalidade nenhum estudo individual a não ser o do Anani lá em 2002 mostrou nenhuma diferença na mortalidade eu ainda acho que ela é fraca mas eu não vou discutir com a campanha porque aqui a gente está para poder seguir as recomendações eu acho legal isso de que nesse momento a gente vai divulgar as recomendações com algumas críticas não vejo nenhuma razão também porque o corticoide não faz mal mas a recomendação é 200 miligramas de hidrocortisona em doses divididas 50 a cada 6 horas se o doente ficar com mais do que 0,25 miligramas de noradrenalina por pelo menos 4 horas ele teria uma indicação de corticoide embora essa recomendação seja fraca alguém quer fazer algum comentário nisso? tem bastante coisa aí quero ouvir um pouquinho vocês antes da gente iniciar o último o último tópico Mirela Rafa alguma coisa Lauriane a Carol também está aí alguém algum comentário eu acho que nesse tópico pouco mudou né Álvaro da nossa prática e do que a gente vem vem fazendo a reposição de amoderivado já segue isso o corticoide a gente já usa naquela situação a gente começou a usar bicarbonato naquelas situações de pHs baixos com incência renal que não é uma coisa muito assim nem incidente nos doentes com sepsi foi um pouco mais agora no covid né a gente teve uma taxa maior de incência renal agora nos covid a gente nunca usou plasma férise ou essas purificações a gente nunca usou vitamina C a gente fez os traios de imunoglobulina mas eles não deram certo então eu acho que mudou mudou nada e afeta pouco a nossa prática né e o corticoide é um vai e volta né mas a gente nunca deixou de usar mesmo quando aquela recomendação era ainda mais fraca do que agora nesses casos nas situações de persistência da droga vasopressora então eu acho que não tem mudanças assim na nossa prática né talvez ali a proflaxia né mas a maioria dos nossos doentes em ventilação mecânica são doentes com sepsi e a gente também não faz proflaxia de pacientes com ventilação mecânica de pós-operatório só de pós-operatório rápido que sai da ventilação mecânica então eu acho que a única pequena mudança aí é essa restrição menor as indicações de proflaxia de úlcera de estresse nos pacientes com com sepsi né ok alguém quer fazer algum comentário a mais então acho que nós vamos mover para frente e a Thais vai fazer a apresentação do último módulo um módulo muito importante é um módulo que ganhou relevância nessa última publicação da Surviving Sepsis Campaign reconhecendo de que esse doente com sepsi mesmo quando ele sobrevive ele sobrevive com sequelas significativas então cuidar desse doente ainda dentro da Unidade de Terapia Intensiva e depois passa a ser uma passa a ter um peso importante que não tinha nas diretrizes anteriores então acho que vale a pena prestar atenção nessa última apresentação da Thais Boa noite eu vou falar então como o doutor Álvaro já citou do último módulo que é o módulo de desfechos a longo prazo e metas de cuidado nos pacientes com sepsi e choque séptico a gente sabe que os pacientes que tem que desenvolvem sepsi eles têm um longo caminho para recuperação e nós tanto na Unidade de Terapia Intensiva mas como cuidadores de saúde em geral a gente tem que promover a recuperação do nosso paciente evitar complicações e recorrência da sepsi e a gente sempre tem que cuidar que o cuidado seja compatível com objetivos do paciente e da sua família a gente sabe que o nosso sistema de saúde atual está muito aquém do que o nosso paciente precisaria no seu segmento isso se deve a alguns desafios como os pacientes não são iguais entre si os sistemas de assistência médica também apresentam diferenças e também há uma falta de compreensão sobre a intensidade de intervenções propostas o Surviving Cepsis então recomenda que deve-se discutir metas de cuidado e prognóstico com pacientes e famílias devemos abordar metas de cuidado precocemente de preferência dentro das primeiras 72 horas de admissão desse paciente e não há evidências suficientes para recomendar qualquer critério específico padronizado para desencadear metas de discussão assistencial a gente não tem estudos que mostram os resultados de discussões sobre metas de cuidado e prognóstico temos esse estudo que foi publicado no JAMA em 2016 que ele comparou em pacientes com ventilação mecânica maior do que sete dias foi feito dois grupos então em um deles foi feita uma reunião com equipe de cuidados paliativos e no outro grupo foi feita uma reunião apenas com equipe da UTI não com alguém de cuidados paliativos especificamente nesse estudo não mostrou benefício em diminuição da ansiedade e depressão e aumentou os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático no grupo que foi feito reunião com cuidados paliativos então já puxando o gancho sobre cuidados paliativos eles recomendam integrar princípios de cuidados paliativos no plano de tratamento quando apropriado para abordar sintomas e sofrimentos de pacientes e familiares e eles sugerem contra consulta de cuidados paliativos formal de rotina para todos os pacientes bom então quando que a gente deve instituir essa abordagem de cuidados paliativos em pacientes que não respondem ao tratamento ou quando recebe-se uma manifestação final de sua doença crônica subjacente eles citam alguns critérios de inclusão dos pacientes que seria uma determinação médica de que o cuidado não deve ser intensificado ou que o cuidado deve ser retirado nas próximas horas quando o médico acredita que o paciente morreria em poucos dias ou quando essa morte aconteceria em 30 horas de transferência para fora da UTI entretanto apesar de eles fazerem essa recomendação lembrando que não são para todos os pacientes a gente tem que individualizar para ver quem são os pacientes indicados para ter essa abordagem eles dizem que as intervenções não tiveram impacto em satisfação familiar com o cuidado no tempo de internação ou mortalidade do paciente o estudo também fala sobre o grupo de suporte em pares que seria feito com acompanhamento psicológico com pessoas que passaram pela mesma situação isso visa uma recuperação de saúde funcional e emocional seria um suporte presencial ou virtual por pares não é estudo suficiente para comparar os desfechos e se funciona ou não e como benefício ele cita então saber que outros compartilhavam experiências semelhantes e enfrentamento compartilhado com outros ele cita também sobre a transição de cuidados então ele se recomenda o uso de processo de entrega de informações importantes nas transições de cuidados e não é evidência suficiente para recomendar o uso de qualquer ferramenta validada a gente sabe que transição de cuidados são propensas a erros de comunicação tanto o erro médico quanto o erro da própria equipe e que a gente otimizando essa transição de cuidados a gente poderia ter uma redução a efeitos clínicos inesperados e reinternação na UTI a gente sabe que pacientes com seps eles em 30 dias tendem a ter uma taxa de reinternação de 40% então a gente ter uma transição de cuidados com mais cuidado passar todas as informações necessárias seria melhor para os nossos pacientes ele cita também uma triagem para apoio econômico ou social que é recomendada a triagem para apoio incluindo auxílio moradia nutricional financeiro e espiritual e fazer encaminhamentos para atender essas necessidades a gente sabe que pacientes graves eles cursam com declínio no estado socioeconômico após a doença ele cita também que bairros com baixo estado socioeconômico está associado a aumento do risco de sepsi bacteremia adquirida na comunidade e morte por bactéria além de piores desfechos então eles recomendam fazer essa triagem para ver como a gente poderia ajudar o nosso paciente além disso cita também educação em sepsi para pacientes em famílias que a gente deveria oferecer educação de sepsi escrita e verbal sobre diagnóstico tratamento em síndrome pós-UTI antes da alta hospitalar e no acompanhamento isso poderia ser feito por educação multimídia cartilhas folheto informativo ele cita que a maioria dos pacientes não se queixam mas eles relatam que eles saem muito pouco informados sobre a sepsi e a gente sabe que não é algo difundido para a sociedade então o estudo enfoca nisso que a gente deveria priorizar um pouco mais a educação em sepsi para os pacientes e as famílias sobre a tomada de decisão compartilhada eles recomendam oferecer a oportunidade de participar da tomada de decisão compartilhada no planejamento pós-UTI e auto-hospitalar para garantir que os planos de alta sejam aceitáveis e viáveis para os pacientes e para as suas famílias lembrando que a nossa decisão tem que ser consistente com os valores e preferências do paciente e da família e essa tomada de decisão compartilhada leva a menor taxa de ansiedade e depressão nos pacientes com papel ativo na tomada de decisão sobre si mesmo então a gente tem que incluir tanto o nosso paciente quanto a família dele nessa tomada de decisão sobre o planejamento da alta ele sugere a utilização de um programa de transição de cuidados críticos a gente sempre tem que cuidar com conciliar medicamentos na UTI e na auto-hospitalar então cuidar com conciliar medicamentos que o paciente já usava com medicamentos que ele começou a precisar durante a internação então a gente tem que sempre cuidar para que o paciente seja bem informado disso incluindo informações sobre a permanência na UTI e sepse diagnósticos relacionados tratamentos e prejuízos comuns após a sepse no resumo de auto-hospitalar e plano de auto-hospitalar deve incluir acompanhamento com médicos capazes de apoiar e gerenciar sequelas novas de longo prazo lembrando novamente que tem que ser um planejamento consistente com os valores e preferências do paciente isso gera menores taxas de ansiedade e depressão nos pacientes com papel ativo e ele sugere que os pacientes devem ter um acompanhamento pós-alta que seja precoce em cerca de 7 a 14 dias da alta hospitalar justamente para evitar aquela reinternação que eu citei agora há pouco sobre terapia cognitiva a sepse está associada ao comprometimento cognitivo e a incapacidade de funcionar entre os sobreviventes isso leva a longo prazo em prejuízos na memória atenção influência verbal tomada de decisão entretanto não há estudos suficientes para recomendar uma terapia cognitiva precoce e sobre acompanhamento pós-alta é recomendado uma avaliação e acompanhamento para problemas físicos cognitivos e emocionais após auto-hospitalar para a gente que trabalha em unidade de terapia intensiva é algo que no nosso dia a dia a gente se preocupa pouco até a gente não sabe como nosso paciente vai ser acompanhado pós essa auto-hospitalar mas é algo que a gente tem que pensar com o aumento da síndrome pós-cuidados intensivos o que a gente devolve para a sociedade como que a gente devolve esse paciente a gente tem que se preocupar com o pós-alta dele como ele vai se comportar quais as sequelas físicas cognitivas que ele vai ter então a gente tem que fazer um encaminhamento para um programa de acompanhamento pós-doença crítica se disponível ou um encaminhamento para um programa de reabilitação pós-hospitalar entretanto o estudo fala que não é dado suficientes para sugerir uma ferramenta específica e se o nosso paciente tiver esse acompanhamento pós-alta ele pode ter melhorias em qualidade de vida e sintomas depressivos então a gente tem que se preocupar um pouco mais com o nosso paciente pós-alta tanto da UTI quanto alta hospitalar e é isso obrigado valeu Thaís muito bom tenho dito que as tuas aulas estão cada vez melhor muito obrigado então acho que esse ponto realmente ele cresceu dentro da dentro da das diretrizes da Surviving Sepsis Campaign mas são quase 20 recomendações e nenhuma com moderada ou alta evidência todas elas todas as recomendações ou são melhor prática clínica ou elas são baseadas em muito baixa evidência ou evidência baixa nenhuma moderada e nenhuma alta então embora a gente saiba que isso é importante tem muito pouco estudo para poder suportar uma 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 conduta sistematizada que não seja aquela que é recomendada para a maior parte dos outros doentes e não para o doente com sepsis de uma forma de uma forma específica então tem muita muita coisa para poder ser estudada e muita evidência ainda que precisam aparecer vocês lembram da nossa reunião com o Regis por exemplo como é difícil avaliar por exemplo intervenção dentro da UTI com família e o desfecho que isso acarreta tanto para o doente dentro da UTI quanto para o doente posteriormente não são fáceis de serem feitas mas eu resumiria rapidamente discussão com família deve ser feita de forma rotineira mas personalizada há uma ênfase aqui muito legal nos handouts o doente com sepse na hora que ele sai da UTI que ele vai para o quarto ele precisa de uma transição de cuidados de um modo geral uma transição de cuidados na forma de handouts ou seja de passagem de visita verbalizada não é só aquela coisa que você é escrita no prontuário de um modo geral há uma solução de continuidade importante do tratamento da UTI para o tratamento das enfermarias então isso precisa ser cuidado muita educação da família na alta do cuidado que esse doente precisa uma avaliação dos cuidados sociais e econômicos que esse doente eventualmente precisa e no planejamento da alta cuidar muito das medicações reconciliação de medicação não é só reiniciar as medicações que o doente estava tomando anteriormente marcar os retornos envolver equipe multidisciplinar nessa discussão toda então tem aí várias coisas que entraram na discussão mas que são muitas oportunidades para poder fazer estudos de melhor qualidade para poder gerar uma evidência melhor está em discussão quem é que gostaria de colaborar com a discussão nessa área então Oi doutor boa noite Luísa aqui Oi Luísa legal acho que realmente uma das nossas falhas ao longo da pandemia que a Fernanda chamou atenção ali foi a nossa passagem de plantão para o pessoal na alta do paciente da UTI isso a gente deixou assim por conta da correria que foi e no momento da alta a gente acaba sentindo-se vitorioso daquele paciente estar indo de alta e por vezes acaba de não passando informações importantes que acabam impactando até às vezes num retorno à UTI ou um tratamento que deveria ter sido instaurado em algum momento e que isso não acontece e foi algo que a gente acabou melhorando ao longo do tempo e faz um impacto muito grande o que a gente vê lá no HR que é de grande valia ali também são os retornos com as equipes multis então a gente tem ali o ambulatório pós-alta da multiprofissão então com retorno para alguns pacientes a gente não consegue incluir todos mas a gente vê uma diferença substancial realmente na qualidade de vida acho que é uma área que deveria ser mais enfatizada mesmo fiquei bem interessada nessa aula da Thais parabéns Thais foi muito boa a aula acho que esse é um assunto que merece a gente aprofundar daí numa reunião sozinha também né Luiz a gente já tem feito isso algumas vezes mas para o doente com sepsi em especial porque esses doentes ficam mais sequelados e mais vulneráveis quando vão para a enfermaria e depois quando vão para casa também acho que também é uma oportunidade para nós de a gente estudar isso mais profundamente numa reunião específica para isso o que mais? acho que essa curiosidade do que acontece depois com o doente da saída da UTI não sei se são para todos mas para mim algo que sempre eu fico sinto um pouco de falta de não saber como ele ficou depois isso só com os ambulatórios de retorno na hora que a gente tiver isso a gente vai ter uma uma aferição e uma consciência maior melhor do que que esses doentes como esses doentes se comportam posteriormente muito bem alguém mais? alguma palavra final Mirella Rafa Danilo é sobre esse tópico ainda? não sobre tudo agora pensei que você ia fazer uma finalização queria falar um pouquinho sobre isso vou fazer uma finalização mas aí depois que vocês fizerem eu vou apresentar dois slides só eu acho que esse último tópico abordado pela Thais acho que foi um ganho a inclusão na Survive né porque ele foi o inovador vamos dizer assim né acho que chamar atenção para esse tipo de questão vai fazer com que as pessoas envolvidas se preocupem efetivamente com promover qualidade de vida também né devolver o paciente para a comunidade não só tratar a doença mas promover de alguma maneira na medida do possível qualidade de vida nesse quesito aí o nosso grupo enfim a gente e os nossos hospitais públicos e privados mas principalmente os públicos a gente tem muito a melhorar né eu digo os mais os públicos porque os privados ainda tem o médico assistente muitos dos doentes tem médico assistente voltam para consultório de médico assistente em que pese o fato que na maioria das vezes não sei se os médicos assistentes tem essa esse insight de que aquele doente precisa ser reabilitado vamos dizer assim mas no hospital público não no hospital público o paciente cai no vácuo ele não tem médico assistente ele não tem ambulatório ele não faz retorno ele não vai para lugar nenhum e frequentemente saem com cânula com sonda e com uma família de baixo nível socioeconômico né então eu acho que a gente tem muito a melhorar nessa questão aí do pós-alta legal algum comentário a mais Carol Laura vocês querem fazer algum comentário da apresentação toda desse módulo Oi doutor então sobre esse módulo acho que o que foi comentado é bem importante né sobre a transição de cuidados eu sinto que a gente acaba pensando muito no imediato e às vezes esse paciente precisa às vezes terminar o tratamento no quarto ou coisas que a gente planeja na UTI não acontece no quarto e a gente julga nossa por que que não aconteceu mas às vezes é porque a gente não avisou não falou qual era o plano do paciente então os planos eles devem ser sempre bem bem pensados bem planejados e eles devem ser passados adiante tanto para os médicos que vão cuidar quanto a passagem para a equipe de enfermagem também é muito importante isso deve ser sempre bem lembrado e feito de uma forma clara para que não fique em dúvidas e sobre os cuidados paliativos acho que as reuniões elas são muito importantes é claro que nem todo mundo consegue elucidar tudo numa única reunião mas eu acho que construir isso ao longo do tempo com um paciente que grave que vai ficar internado com você por muito tempo é algo bem importante então essas reuniões elas servem para ser construídas e não para você definir coisas assim de imediato muito bem acho que a gente vocês que estão na beira do leito a todo momento devem estar frequentemente vendo doentes que são recebem alta vão para o quarto para a enfermaria que dois, três dias depois acabam reinternando porque não houve uma continuidade dos cuidados que estavam sendo feitos dentro da UTI lá fora e na maior parte das vezes o problema na verdade está na comunicação as comunicações são do modo geral falhas e aí isso acarreta a solução de continuidade no cuidado então trazendo um pouquinho do problema para nós o que a gente pode fazer e acho que a gente participar da educação e da e da e de uma comunicação de melhor qualidade com a equipe que vai na transição cuidar desse doente lá fora é fundamental Lauriane quer fazer algum comentário Lauriane Oi doutor boa noite então em relação a esse último tópico achei muito interessante também essa parte dele integrar o paciente e os familiares na decisão dos cuidados e na tomada de decisão o conceito de UTI o paciente grave crítico de UTI ao longo do tempo ele vem a gente vai acabando melhorando essa parte da humanização né e eu achei legal eles trazerem isso nessa última atualização e acho cada vez mais importante essa integração do paciente da família nos cuidados mesmo e no entendimento que às vezes os pacientes são tão complexos que fica difícil o entendimento para a família então sempre ter uma linguagem clara o familiar e o paciente entender o que está acontecendo para poder participar dessa decisão muito bem mais algum comentário alguma pergunta ok então acho que nós vamos nós estamos chegando no final quero dizer que como a gente já comentou lá atrás a Mirela também chamou atenção quando você vê uma diretriz dessa natureza a gente se aprofunda muito mais nas questões que sustentam as evidências científicas de cada uma das condutas que a gente tem na beira do leito você seguir recomendações seguir diretrizes ela tem uma função principalmente na medicina intensiva em que a gente lida com 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 plantonistas com conhecimento heterogêneo nessa área você deixar uma unidade de terapia intensiva muito aberta sem uma prática rotineira isso faz com que haja uma variação muito grande nas condutas e isso é muito ruim obviamente então um dos grandes benefícios de você seguir recomendações seguir rotinas protocolizadas é de que isso diminui a variabilidade e faz com que a gente tenha dentro da UTI um tratamento mais consistente com menos variação mas quando você olha aqui das 93 recomendações abordadas apenas 16% delas ou seja uma a cada seis elas tiveram evidências fortes a gente vê que ainda tem muito muito caminho muita coisa para poder ser mudada muita coisa para poder ser eventualmente novas evidências vão surgir nos próximos anos que faz com que a gente vai mudando devagarinho as nossas condutas dessas 15 fortes uma grande parte delas é de coisas que a gente não faz por exemplo não fazer coloide sintético por exemplo é uma recomendação forte a maior parte das coisas que a gente faz na beira do leito que estão nessas evidências elas são ou recomendações fracas ou melhor prática clínica algumas delas até sem recomendação então aí tem uma ideia de como é que a gente tem sustentação nessas recomendações eu volto a insistir de que é importante nós publicarmos o pote 5.0 porque ele de alguma forma traduz essas recomendações numa forma operacional de ser aplicada na beira do leito e de ser distribuída para outros médicos que não são especialistas na medicina intensiva daquilo que eles devem seguir que vocês fiquem desafiados a fazer individualizações dessas recomendações na beira do leito baseado naquilo que está publicado e nas possibilidades de a gente poder fazer individualização e personalização dessas terapêuticas todas na beira do leito ok então eu diria para poder terminar que o tratamento da sepse mais do que um monstro de três cabeças cinco cabeças sete cabeças eu gosto dessa analogia de que o tratamento da sepse funciona como uma corrente e o resultado final ele vai depender do elo mais fraco e a gente então tem que na beira do leito identificar onde é que está esse elo mais fraco e corrigir esses elos todos para que como um bando isso possa ser forte o suficiente para poder trazer os melhores resultados e como grupo ou como pessoas individuais nós podemos corrigir todos esses elos e deixar todos os elos fortes e fazer com que o resultado final seja ótimo o melhor possível para cada um dos doentes quero agradecer a presença de todos acho que ela é uma reunião importante que a gente tem feito a cada quatro cinco anos acho que foi fundamental por mais cansativo que tenha sido a gente rever todas essas 93 recomendações eu acho que elas nos deixam num outro patamar de conhecimento e que vocês aproveitem isso e que coloquem isso na beira do leito obrigado pela atenção de todos e até a próxima reunião obrigado boa noite